Ok, olá a todo mundo, sejam bem-vindos à live de Filosofia do Cinema, eu tô aqui com a Diana Neiva, diretamente, olha, você tá aí em Portugal, né? Sim. Então, tá frio aí, tá calor? Não, tá calor, tá calor. Tá calor, é, eu soube que tá calor aí na Europa. Sim. Até na Alemanha, parece que tá calor, Outro dia em que eu gostei, mano. Pois é. Tá bizarro aí. Pois é. Aqui no... Tá cada vez mais extremo o clima. Aqui no Brasil tá ao contrário, tá frio pra caramba, não sei porquê. Estranho. Tá extremamente frio. Agora tá ficando calor, né, porque tá chegando o verão e tal. Mas é isso. Se você estiver vendo aí a live ao vivo, deixe uma curtida no vídeo aí, que ajuda a propagar a live pro YouTube inteiro. E porque o YouTube também vai te recomendar mais conteúdos de Filosofia. Compartilha aí a live onde você puder, né, no Facebook, no WhatsApp, me dá um print aí, posta nos stories do Instagram, marca lá, pelo Marinho, pra enriquecer o chat. A gente tem várias pessoas aqui com a gente hoje. Quem estiver vendo aí a live offline, né, porque depois a live fica gravada e fica no canal. Vendo aí no ônibus, arrumando a casa, lavando louça, você pode sujeir aí novos temas e pesquisadores nos comentários. E diz aí o nome da cidade que você é, sei lá, só pra gente saber. Provavelmente vai ter gente de Portugal vendo a live aqui hoje, não é, Diana? Ah, a pergunta sobre a cidade onde eu sou é muito estranha, porque eu nasci num sítio, vivi noutro, depois estudei noutro. Bem, é uma longa história, mas neste momento estou a viver em Braga. Estou a fazer o doutoramento na Universidade do Minho. Portanto, já vivo aqui em Braga há alguns anos. E pronto, para quem não está, o Braga é pertinho do Porto, portanto, norte de Portugal. Você já chegou a sair da Europa alguma vez? Sim, sim, já fiz um estágio, um estágio Erasmus de investigação na Universidade de Warwick, em Inglaterra. E estive em vários sítios, em conferências praticamente, ou em trabalho ou em lazer, mas estive também na Escócia, Suécia, Dinamarca, Espanha, claro, é o nosso país vizinho. E pronto. É, aí você pega um metrô e vai para a Espanha, né, provavelmente. Ah, sim, sim. Deve ser mais fácil. Sim, foi a uma conferência aqui em Santiago de Compostela, fica há duas horinhas aqui de Braga, peguei no meu carrinho e estava lá em duas horas. Ok. Então, se vocês quiserem apoiar aí esse projeto financeiramente, vocês podem me doar lá no padrim.com.br barrilamarinho, lá você doa a partir de um real por mês. Você pode também fazer uma doação por Pix, lá no banco, lá, você envia qualquer valor. E todo o valor é reinvestido no canal, né, então usado para luz, para internet, para todas as coisas aqui. A gente tem um canal bonito, bem feito, com uma internet não caia, que é muito difícil encontrar aqui, por algum motivo, né. Estou precisando de uma internet gamer aí, uma coisa, sei lá, bizarra. Mas bem, é o nome de todo mundo que já apoiou o canal em algum momento, né, não importa o quanto o valor vai estar aparecendo aqui embaixo, né. Apoio uma vez, duas vezes, dez vezes, vai estar aparecendo aqui embaixo. E muito obrigada aí a todos vocês. E é isso, acho que é isso. Mas se você não puder apoiar financeiramente, tudo bem, já me ajuda bastante se inscrevendo no canal e deixando uma curtida aí. Mas bem, Diana, me fala. Quem é você? Me fala aí, igual. Comecei com a questão socrática. Quem é você? Uma questão de identidade pessoal. Começamos bem. Sim, vou chamar o Derek Parfitt para responder também. É, sim. Não, eu vou tentar responder isso de uma forma rápida. Eu praticamente tenho andado a estudar filosofia desde que me lembro. Ainda estava na escolinha, ainda estava na escola secundária e já sabia que queria estudar filosofia. Comecei por ler Platão e acho que foi por aí que tudo começou. Pronto, então fui estudar na licenciatura, fui estudar filosofia. Apesar das fortes recomendações da parte da minha família queriam que eu fosse estudar direito. Eu partilho-lhes o coração e fui mesmo estudar filosofia. Pronto, depois gostei tanto que prossegui. Estudei, depois fiz um mestrado em filosofia contemporânea. Na altura estava com expectativa. Estava à espera que fosse fazer um mestrado e uma investigação sobre filosofia da mente. Andava muito interessada na ideia dos philosophical zombies, o problema da consciência, etc. Mas pelo caminho, apaixonei-me completamente pela filosofia do cinema. Até um bocadinho antes, já me tinha começado a apaixonar. Porque na disciplina de estética, no último ano da licenciatura, eu lembro-me que adorei. Eu adorei estética. Acho que toda a gente adorou na minha universidade. Toda a gente adorou estética com o meu professor, que é o meu atual orientador, o Vitor Moura. E comecei a gostar tanto daquilo. Depois ele recomendou-me ir assistir às aulas que ele estava a dar noutro curso de cinema. E eu fui assistir às aulas e fiquei apaixonada. Foi por aí. Então, depois no mestrado, apesar de estar interessada em filosofia da mente na mesma, decidi focar-me naquilo que gostava, onde o meu coração estava. Que era a filosofia e cinema. Porque eu sempre, sempre não, mas sempre tive aquele feeling que o cinema e a filosofia se calhar tinham uma relação mais íntima do que normalmente nós pensamos. Pronto. Depois fiz uma tese mestrada sobre esse assunto. O estágio que eu falei também foi a trabalhar sobre esse assunto. Depois comecei a tratar mais sobre coisas específicas dentro dessa ideia do cinema como filosofia. especialmente a focar-me no caso das experiências mentais. Como é que as experiências mentais do cinema... Ou melhor, como é que o cinema pode ser considerado uma experiência mental filosófica. Uma não, mas um conjunto de... Pronto. E então, depois decidi fazer o doutoramento. Nessa área mesmo. O meu doutoramento é sobre a ideia de cinema como filosofia através de experiências mentais. Agora não me lembro de qual o título. Ai meu Deus, ai meu Deus. Não, mas o meu título da tese é qualquer coisa como Filosophizing Through Cinematic Thought Experiments. Pronto. E é isso. Neste momento estou... Vou agora para o meu último ano de doutoramento. E espero concluir. Já ando a trabalhar sobre este tema há muitos anos. De cinema como filosofia. Na verdade já estou pronta para uma próxima viagem. Mas cá estou eu. E é isso. Mas você conseguiu encontrar uma conexão entre a parte de consciência e cinema? Ou nada disso? As experiências mentais são... Acho que são... Há muitos... Há outros possíveis pontos. Uma delas, por exemplo, foi quando me deparei com o assunto da questão das emoções no cinema. Porquê é que nós nos emocionamos ao ver uma ficção? No caso, uma ficção cinematográfica. E isso tem tudo a ver com filosofia das emoções, por exemplo, que pode ser considerada uma subárea da filosofia da mente, por exemplo. Sobre a consciência, é curioso que eu quando andava a estudar filosofia da consciência na altura, o que mais me interessava era estudar as experiências mentais. Era estudar a partir do ponto de vista das experiências mentais e a partir daí pensar sobre o assunto. Depois já de forma mais teórica e abstrata. Mas o que me fascinava sempre era pensar naqueles casos. E, de facto, confundiam-me como é que, por exemplo, a Mary, o caso da Mary, que em filosofia da consciência é muito recorrente, eu ficava sempre a pensar, será que realmente a Mary vê cores? Ou como é que ela reconhece cores? Ou, no caso dos zombis filosóficos, será que há uma Diana zombi? E é engraçado que nessa altura eu andava muito interessada também em filmes de zombis, que não tem nada a ver, mas tem. Mas pronto, eu arranjava assim aquelas coisinhas que me interessavam. Mas o que eu gostava muito em Filosofia da Mente era essa parte do e se qualquer coisa. Vamos imaginar este cenário. Como é que isto nos pode ajudar a pensar sobre o que é realmente a consciência e como é que se explica. E então foi aí que, neste caso em que eu estou a fazer agora o tratamento sobre experiências mentais, é uma ponte, porque se há uma área da filosofia que gosta imenso de utilizar experiências mentais, é a Filosofia da Mente. Também há outras, claro, Ética, por exemplo. Mas a Filosofia da Mente é forte em experiências mentais e é exatamente aquilo que eu acho que pode ser uma ponte enorme entre cinema e filosofia. O cinema, se calhar, pode funcionar como experiências mentais, como experiência, um filme pode funcionar como uma experiência mental filosófica. E é isso. Mas então, mas tu tinha alguma preferência, sei lá, por... Não é, tu falou dos filmes de zumbis, tu gostavas de filmes em geral, de cinema em geral, ou todos tinham uma preferência específica? Acerca do cinema. Tenho uma preferência clara por cinema de terror. Já tinha uma preferência desde há muito tempo. Na altura em que eu comecei a estudar, essa altura foi esse tipo de questões. Parece que foi coincidência, mas o cinema que andava a interessar muito era o cinema de Jorge Romero, que é o criador dos zumbis. Pronto, eu adorava filmes de zumbis. De Romero, e eu sou muito particular sobre isso, eu não gosto muito de zumbis que correm, por exemplo. Porque os zumbis ainda são humanos. Zumbi que corre não dá, já é outra coisa. Já deixa de zumbi se corre, não faz mais sentido. Um zumbi está morto. E eu lembro-me perfeitamente de me rir imenso com o primeiro filme do Romero, Night of the Living Dead, onde precisamente um caçador de zumbis, entre aspas, está a responder a um repórter. O repórter pergunta-lhe Eles andam devagar? E ele responde logo Eles estão mortos. Claro que sim. Portanto, sim. Tenho uma preferência clara por filmes de terror. E continuo a ter. E até me esqueci de mencionar que a última parte da minha tese de Outramente, aliás, vai ser sobre... Vai ser um estudo de caso. E o realizador em quem eu me vou focar é o Wes Craven. O criador de Nightmare on Elm Street, Scream. E não quero ir por aí fora, mas... Foco muito no franchise de Scream. Nossa, que foda. Enfim. Mas eu também adoro filmes de terror. Aliás, eu estou vendo aquela série, tem Into the Dark. Não sei se você já chegou a ver essa série. É uma série de... É uma série de filmes de terror que tem na HBO. Mas é muito legal. Enfim. Aí tem, tipo... Os filmes tem uma hora e vinte, sei lá. Alguma coisa assim. Mas são, no geral... Eu nunca ouvi falar disso. Acho eu. Procurei depois Into the Dark Movies. Tem um montão. E todos são legais, assim. Acho que nenhum que eu vi até agora é ruim. Mas, enfim. O que é a... A enterrorar tanta coisa. Não, é porque... Desculpa estar a interromper. É só porque em... Há muitos realizadores que começaram pelo cinema de terror. Porque é... Especialmente nos anos 70, 80, eram os filmes baratos de fazer. Pronto. Mas, sim. Assim, atualmente acho que é o meu gênero favorito. Assim, não tem um que seja melhor, assim, que terror. Todos, tipo... Enfim. E eu tenho percebido... Não sei se tem. Agora, desculpa, gente. É um papo meio... Fã de filmes de terror aqui. Eu tenho percebido que os filmes têm feito uma coisa meio... Pegar o ponto de vista feminino. Tu já tem reparado nos filmes recentes? Tipo... Todos os últimos filmes de terror que eu vi, os mais recentes, eram, tipo... Ah, uma mulher solteira mora sozinha. Ou, sei lá... Uma... É o casamento, alguma coisa do casamento. E um cara vai perseguir a mulher. Tipo, tentam explorar terrores femininos, assim. Isso nem é uma ficção. Isso é a realidade, infelizmente. Eu nem devia rir, não é? Mas... Falando sobre as trends que há no cinema de terror, eu não ando... Eu vou confessar uma coisa. O meu cinema de terror favorito é dos anos 70 e 80. Eu acho que o cinema atual, o cinema de terror, não só se foca em questões de género, como em questões de raça. Eu acho que está a se focar imenso em... Acho que os realizadores andam a querer fazer statements. Isso é um exemplo, por exemplo... Ainda não fui ver o remake do Candyman, portanto não quero spoilers. Mas ouvi dizer que é crítica de raça. É do Jordan Peele, portanto seria de esperar. Portanto, sim, eu acho que isto tem a ver com a era em que vivemos. Cada vez mais estamos a pensar sobre essas questões. E os realizadores fazem parte da sociedade, não são nem os deuses. Pensam sobre as mesmas questões e depois tentam falar sobre elas nos filmes. Às vezes estão à vangarro. Às vezes falam sobre questões que a maioria de nós nem se apercebe no dia-a-dia. Portanto, sim, acredito que haja cada vez mais... E que vá haver cada vez mais isso. Papéis femininos fortes. E esperemos que continuem assim, porque a realidade é essa. As mulheres são fortes e são... Portanto, sim. Enfim, se vocês ouvirem uns gritos aqui, não é um filme de terror que está passando aqui do lado com as crianças jogando vôlei aqui na rua, gritando. Meu Deus, por que essas crianças gritam todas? Mas, enfim, o que é a filosofia do cinema? Explica aí para a gente o que é isso aí. Muita gente nunca ouviu falar dessa área. Explica quais são as principais questões da filosofia do cinema e tal, para a gente só situar essa questão. A filosofia do cinema surgiu... Eu não posso bem dizer quando é que surgiu. Porque a filosofia do cinema é um caso estranho. Porque não é só falada, ou melhor, não é só tratada só por filósofos académicos. Há críticos do cinema a fazerem filosofia do cinema. Há muitas pessoas em estudos de cinema a fazerem filosofia do cinema. Portanto, há pessoas de todas as áreas a tratarem sobre as questões de filosofia do cinema. E a filosofia do cinema, então, é uma espécie de... É um caso um bocadinho estranho, mas se formos a tentar simplificar as coisas, é uma espécie de subdisciplina estética. Já sabemos que a estética trata sobre questões do que é que são obras de arte, o que é beleza, enfim, o que é o estético. E a filosofia do cinema, sendo... Tratando de objetos de arte, que são filmes, faz o mesmo tipo de questões, mas sobre filmes. Questiona, então, o que é que é o cinema? Claro, essa é a primeira questão. O que é o cinema? O que é que significa a palavra filme, por exemplo? Porque o filme era inicialmente o termo que designava a fita, não é? A fita onde as imagens ficavam gravadas. Só que hoje o cinema já não é isso. Hoje em dia o cinema inclui os mídia digital, filmes de animação, séries de televisão, etc. Portanto, tudo isso está na umbrella do cinema. E depois a filosofia do cinema, então, faz questões e teoriza sobre, então, porquê é que o cinema pode ser considerado arte, o que é um bom filme, será que os filmes podem dar algum tipo de conhecimento, porquê é que os filmes nos emocionam, o que é que define um género cinematográfico, e depois as questões específicas sobre géneros específicos também, por exemplo, por exemplo, sobre os filmes de terror. Porquê é que nós nos assustamos quando vemos uma coisa que sabemos ser ficção? Portanto, a filosofia do cinema faz mil tipos de questões sobre o que é que, sobre imagem e movimento. E é, acho que essa começou a ser o termo mais utilizado. Não cinema em si, hoje em dia já há uma equivalência entre cinema e imagem e movimento, porque cinema já não pode ser só a fita, não é? O filme, já há muita coisa que é considerada cinema, e então o cinema agora pode ser visto como a imagem e movimento, de várias mídias diferentes, mídias diferentes. Pronto, então a filosofia do cinema, ou a filosofia da imagem e movimento, faz esse tipo de questões, muito parecidas com as questões que são feitas em estética, sobre outros tipos de formas de arte. Só que depois também tem casos particulares do cinema em si, como o cinema é uma forma de arte popular, por exemplo, e acessível, e claro, com as suas especificidades, o que faz com que haja tipos de perguntas que são um bocadinho estranhas a outras áreas da estética, e muitos de nós, investigadores em filosofia do cinema, vemos muitas vezes assim, um bocadinho deslocados, quando vamos a conferências de estética, por exemplo, e investigadores da nossa área sobre cinema como filosofia, mesmo especificamente, quer sejam pessoas que trabalham na minha onda, entre aspas, que é mais analítica ou cognitivista, quer pessoas que trabalham mais, por exemplo, de lasianas, estamos sempre assim numa área um bocadinho estranha, porque andamos a falar sobre cinema como filosofia, e sobre como é que o cinema é filosófico, e não é bem uma questão estética, também é, mas também há uma questão, por exemplo, metafilosófica, sobre perguntar o que é que é a filosofia em si. Mas pronto, acho que há questões de filosofia do cinema muito mais facilmente identificadas como tal, como esta, o que é o cinema, o que é um bom filme. E pronto. Ok, ok. Então, e o que é, só para a gente introduzir aí uma questão que você investiga muito na tua área, o que é a ideia do cinema como filosofia? Dá para fazer filosofia através do cinema? Os filmes podem filosofar, no fim das contas? Aliás, eu deixei uma enquete aí no chat, para vocês votarem se dá para fazer filosofia, fazer filosofia com filme aí ou não? Vamos ver se você consegue convencer as pessoas aí. A ideia do cinema como filosofia não é propriamente nova. Já há pensamento sobre as relações quase íntimas entre cinema e filosofia desde os anos 70 ou 80. Especialmente com, por exemplo, as publicações do Stanley Cavell, como, por exemplo, o livro The World Viewed, ou o livro Pursuits of Happiness, e especialmente também com as obras de Gilles Deleuze, Cinema 1, Limage Movement, e Cinema 2, Imagem Tempo, Limage Tom. Portanto, já desde os anos 70 ou 80, que já havia um pensamento sobre a relação, talvez especial, entre cinema e filosofia. Só que isto é dizer uma coisa de uma forma muito geral. Porque o tipo de relação que pode haver pode ser muito geral, não é? Pode haver uma relação muito geral ou muito específica. E no caso de Gilles Deleuze, a relação é muito específica. Não é aquilo que a maioria das outras pessoas que estudam a ideia trabalha. Que é mais virada para as influências de Stanley Cavell. Que é a própria ideia de que os filmes podem mesmo contribuir para a filosofia. De uma forma mais tradicional. Ou seja, nós conseguimos identificar o que é a filosofia naquele filme. Não é preciso muita teoria sobre isso. Claro, depois, durante 20 anos, a questão andou por lá. E especialmente depois, nos anos 2000, e com o filme Matrix, começou a aparecer toda uma discussão sobre se será que o Matrix e se será que outros filmes de sci-fi ou etc., podem mesmo ser obras de filosofia. Será que filosofam mesmo? E será que podem ser comparados a um texto de Platão? Por exemplo. E foi assim que depois foram aparecendo livros Wonder Woman and Philosophy, Walking Dead and Philosophy, Matrix and Philosophy, The Philosophy of X-Files, enfim. Portanto, depois, então, mais ou menos nos anos 2000, 2000 e pouco, começou a haver, então, uma questionação mais específica a tentar delimitar mesmo a questão de como é que o cinema pode fazer filosofia. Em que aspecto específico? E quais são os argumentos para isso? Por exemplo, um filósofo muito influente nesta área, o Robert Sinebrink, ele tem um livro que se chama New Philosophies of Film, Thinking Images, é um livro onde ele analisa, então, este assunto, o cinema como filosofia, e contextualiza-o num debate mais extenso, que tem a ver com o modo como este tema em específico, o cinema como filosofia, deve ser tratado a partir do próprio modo como o cinema e a filosofia se relacionam no geral. Ou seja, ele tenta primeiro saber como é que a filosofia e o cinema se devem relacionar, ou como é que se relacionam, e só depois saber como é que os filmes podem fazer filosofia. Então, o que ele tenta fazer é defender uma abordagem que ficou conhecida como Film Philosophy, ou Cinema Filosofia, e até há uma revista que se chama mesmo Film Philosophy. O Sinebrink tenta dizer que esta abordagem evita uma dicotomia entre as abordagens chamadas continentais e analíticas, portanto, o que ele tenta argumentar é que a abordagem Film Philosophy evita esta dicotomia e defende que os filmes são filosofia. É essa abordagem que devemos ter quando procuramos defender que os filmes fazem filosofia. Outros teóricos também, David Martin Jones, David Zorfa, também vieram fundamentar esta ideia de Film Philosophy e tentaram dizer que não há uma dicotomia sobre esta questão, não há uma dicotomia entre abordagens analíticas e continentais, mas entre a abordagem Film Philosophy, que é pró-filosofia através do cinema, e as abordagens céticas. Só que o que muitos destes teóricos também fazem muitas vezes é fazer um... Apesar de quererem dizer que não há uma divisão entre filosofia analítica e continental aqui, muitas vezes vem fazer equivaler a filosofia analítica com a filosofia cética e eurocêntrica, que muitas vezes é contra a ideia de filosofia através do cinema. E isto é porque muitos argumentos contra a ideia de cinema como filosofia vêm dentro da filosofia analítica, de facto. Só que também há, dentro da filosofia analítica, também há filósofos a favor. Portanto, isto... Há por aqui muitos termos a serem utilizados, filosofia através do cinema, cinema-filosofia, ou filme-filosofia, filme-es-filosofia, e às vezes são todos confundidos. Eu no mestrado abordei um bocadinho as diferenças teóricas e as diferenças de programa de todas as abordagens, mas cheguei a um ponto onde, sinceramente, não me interessa muito se a abordagem é analítica, continental, filme-es-filósofio, filme-filosofia... Vamos focar na ideia. Os filmes podem fazer filosofia. Não me interessa que filósofo e em que área e que língua ele falou. Pronto, mas sim, dentro da filosofia do cinema, de facto, há uma... houve e continua a haver um bocadinho uma espécie de diferença entre aquilo que é chamado a grand theory, que é uma corrente da filosofia do cinema, que vai buscar Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Félix Guattari, e depois, por outro lado, a filosofia analítica cognitivista, ou cognitivista naturalista, ou cognitivismo, no geral. E esta última, a mais cognitivista, é principalmente fundamentada e defendida por David Bordwell e Noel Carroll. O Noel Carroll, por exemplo, dá uma ênfase aos modelos que tentam explicar os processos cognitivos e não os processos inconscientes, mas os processos cognitivos que nos ajudam a compreender, por exemplo, um filme. Ou seja, o que ele tenta fazer é justificar investigações de acordo com os nossos padrões de raciocínio e de evidência. E é por causa deste tipo de coisas que depois muitos filósofos acusam o cognitivismo de quase tentar ser uma ciência. Mas eu não quero entrar nessas discussões. Mas pronto. O que acontece, de facto, independentemente da... quer estejamos na grand theory ou quer estejamos no analítico ou cognitivista. E de facto, o que acontece é que em qualquer área, em qualquer ponto da filosofia vai haver aquilo que o Sino Brinks chama a ostracização filosófica do cinema ou a ostracização filosófica da arte no geral. Em inglês é Philosophical Desenfranchisement of Art e Philosophical Desenfranchisement of Film. É uma coisa que o Danto já falava, o Arthur Danto já falava. E Sino Brink diz que isto é uma tendência inveterada que a filosofia tem para subordinar a arte como uma forma de conhecimento inferior que é depois adequadamente completada pela filosofia. Ora, então a tradição analítico-cognitivista é atacada por Sino Brink por ter este preconceito contra a arte. Eu não sei se tenho aqui nas minhas notas, mas tenho de falar sobre o preconceito platónico contra a arte porque se estende ao preconceito platónico contra o cinema. Mas nós já lá vamos. Ok. Então o Sino Brink o que nos quer dizer é que há uma forma de pensar distintamente cinematográfica. Que não pode ser não há uma forma de pensar igual em qualquer outra forma de arte ou qualquer mídia. Portanto, nem a filosofia em si nos seus meios tradicionais tem uma forma de pensar filosófica igual à do cinema. O cinema pensa de uma forma filosófica especificamente através dos seus próprios meios. Por exemplo, o Sino Brink diz isto. Um filme como por exemplo The New World de Terrence Malick não pode ser reduzido a nenhum tema ideia ou perspetiva filosófica específica. É tão nova é tão novo que resiste a qualquer tradução por parte dos filósofos. E portanto aqui é a filosofia que acompanha o filme e não ao contrário. Ou seja, não há uma filosofia pré-existente e o filme faz filosofia sobre isso. A ideia é tão nova que nem um filósofo em si consegue traduzir. Ok, esta é uma perspectiva influente dentro da área. Claro que depois há mil e um debates sobre todas estas questões mas eu não posso senão nunca mais daqui saía. Mas quero falar sobre outra pessoa extremamente influente dentro da área que é o Stephen Mulhall que veio buscar a Stanley Cavell ele próprio diz nada do que eu estou a dizer é assim nada de novo. O Stanley Cavell já andava a dizer estas coisas. Pronto, o Stephen Mulhall tem um livro chamado On Film Portanto, quem quiser estudar esta área de cinema como filosofia tem de ler On Film é obrigatório. Neste livro ele analisa a tetralogia alien e tenta defender que estes filmes estes quatro filmes fazem filosofia sobre questões como a identidade humana se praticamente isso depois ele tem uma segunda edição onde alarga onde alarga onde fala de mais temas e de mais filmes mas principalmente sobre o que é que é um humano ele diz que esse é o tema principal dos filmes alien e esta é uma citação muito importante de Mulhall eu nunca pensei isso vendo alien estou me sentindo estou me sentindo meio desastre sobre isso pensei que era outra coisa vou rever alien pode ser muitas coisas e claro que podemos debater se a interpretação do Stephen Mulhall está correto ou não há muitas pessoas e ele próprio faz isso na segunda edição que veem o alien como um filme extremamente feminista por exemplo e questiona sobre o que é que é uma mulher e o que é que define uma mulher e portanto mais específico ainda do que é um humano se formos a fazer interpretações e este é o tema que eu vejo mais pessoas do senso comum entre aspas que não têm formação em áreas da filosofia o que toda a gente reconhece nos filmes alien é que são extremamente críticos do capitalismo e do sistema capitalista porque em todos os alien há sempre uma motivação última e essa motivação é ganhar dinheiro para as grandes empresas e pronto isso é sempre um momento chave em todos os filmes é quando a Ripley descobre afinal que afinal a verdadeira motivação para andarem ali a estudar aliens e etc é monetária e estão a pôr em risco milhões de vidas potencialmente a favor de meia dúzia de empresas pronto mas isto é uma interpretação que eu vejo muito feita por muitas pessoas mas pronto podia-se fazer mais de mil interpretações é essa maravilha da arte mas o Stephen Mulhall então tem uma citação que é fundamental tem uma frase um parágrafo fundamental nesta área que diz o seguinte eu não vejo estes filmes como ilustrações populares ou handy ou seja à mão de perspectivas e argumentos adequadamente desenvolvidos por filósofos pois antes vejo-os como eles próprios refletindo sobre e avaliando perspectivas e argumentos como pensando seriamente e sistematicamente sobre eles exatamente das mesmas formas que os filósofos estes filmes não são a matéria-prima para a filosofia nem uma fonte para a sua ornamentação são exercícios filosóficos filosofia em ação cinema como fazendo filosofia ou seja Mulhall apresenta-nos aqui três possibilidades sobre relações entre cinema e filosofia a primeira é o cinema como fazendo filosofia a primeira a segunda é a filosofia do cinema e a terceira é o cinema em condição de filosofia o primeiro modo o cinema como fazendo filosofia é ver um filme X a fazer sobre filosofia sobre algum assunto como por exemplo da identidade pessoal a segunda condição é a filosofia do cinema que é aquela mais comum entre aspas sim é a prática mais comum que é da filosofia se relacionar com outras áreas que é a filosofia questionar sobre a área questionar as pressuposições e os conceitos que são utilizados na área no caso o cinema a terceira relação possível é o cinema em condição de filosofia que é quando o cinema começa a questionar o que é o próprio cinema que é uma questão que a filosofia faz por defeito a todas as áreas o que é portanto que é o cinema em condição de filosofia em si mesmo outro proponente e também obrigatório dentro da ideia de cinema com filosofia é Thomas Wartenberg pode-se dizer aliás que ele é o teórico mais influente e com mais investigação e mais publicações sobre a área e com ideias mais diversas ele tenta fazer várias pontes entre filosofia e cinema várias pontes possíveis primeiro ele tenta dizer que quando estamos a falar de filosofia através do cinema não estamos a dizer que há que há filosofia no cinema porque filosofia no cinema pode apenas querer dizer que há um filme que parece ter temas filosóficos dentro do filme o que ele diz é que a filosofia através do cinema não é só isso é mais do que isso é como é que o cinema pode ser considerado mesmo quase uma obra de filosofia ele diz que ainda não estamos ainda não estamos no ponto histórico de dizer que obras de cinema possam ser obras de filosofia porque os filósofos são muito ansiosos da sua própria profissão mas mas quase que estando ao lado de um texto filosófico ou seja não é só dizer há tanta filosofia neste filme ou há tanta filosofia nesta peça de teatro não é só isso é esta peça de teatro no caso do teatro por exemplo ou no caso de um filme este filme faz filosofia são coisas diferentes então ele tenta dizer que o cinema pode fazer filosofia através de várias maneiras a primeira é a ilustração e o Hortenberg insiste muito neste ponto porque muitos filósofos do cinema tentaram fazer um contraste entre o cinema que faz filosofia e o cinema que apenas ilustra filosofia já existente e o que o Hortenberg diz é mesmo que um filme ilustre em si já está a fazer filosofia em alguns casos ou seja a ilustração em si não é problemática nem inferior não podemos dizer que um filme apenas ilustrar filosofia é um problema se calhar o fato de um filme ilustrar filosofia pré-existente é tão válido quanto dizer que faz filosofia em si ou seja devemos deixar essa coisa de dizer ah este filme é uma mera ilustração não há meras ilustrações uma ilustração em si pode ser forte o suficiente ele diz por exemplo que o Modern Times do Charlie Chaplin é uma ilustração humorística mas filosoficamente significativa da teoria da alienação de Marx posso tentar explicar isto tudo mas o ponto fundamental é que o que ele diz é que a desumanização e a mecanização dos humanos teorizada por Marx de forma abstrata é ilustrada de formas bem físicas e visuais por Chaplin no filme dele no Modern Times portanto a ilustração pode ser uma forma dos filmes fazerem filosofia de forma válida e pode-se dizer que os filmes fazem filosofia através da ilustração outra forma que é que eu estou a estudar é a experiência mental ou seja uma experiência mental é uma experiência que se propõe a atingir certa ideia não é? sem ser executada enquanto que uma experiência científica por exemplo à partida normalmente também podem ver experiências científicas que sejam mentais mas normalmente uma experiência em química é uma experiência física onde há uma execução de qualquer coisa nas experiências mentais não há uma execução de nada acontece tudo no laboratório da nossa mente no laboratório da mente são termos utilizados mesmo por filócios que trabalham sobre experiências mentais como é por exemplo o caso do Ray Sorensen para quem estiver interessado portanto uma experiência mental é um e-se um caso hipotético que os filósofos utilizam de forma corrente e o que o Ortenberg nos diz é que os filmes podem ser considerados experiências mentais também filosóficas são casos hipotéticos que não acontecem na vida real não é? e que fazem questões e procuram pensar sobre temas filosóficos pois claro que temos uma vez mais mil por nós dentro do que é uma experiência mental e qual é o valor dela e será que tem mesmo valor filosófico etc etc mas vamos pressupor que as experiências mentais são ferramentas válidas e úteis para a filosofia um filme se for uma experiência mental pode ser considerada talvez um forte caso para fazer filosofia outra maneira de fazer filosofia que o Ortenberg fala é filmes que funcionam como contra-exemplos ou seja o contra-exemplo em filosofia é pegar num caso hipotético também numa experiência mental por exemplo e utilizá-la como contrariando uma tese que está a ser defendida um filósofo tem uma teoria X e outro filósofo recorre a um exemplo a dizer assim mas imaginemos que isso contraria a tese X o que faz com que a tese já não possa estar válida em todos os casos pronto portanto os filmes se calhar também podem funcionar como contra-exemplos a teorias filosóficas gerais e isto aliás o uso de cinema como contra-exemplo não é exclusivo a filósofos que defendem o cinema como filosofia mesmo céticos muitas vezes aceitam que os filmes possam ser muito úteis para a filosofia desta maneira sendo contra-exemplos e por fim a última maneira de ver filmes como filosofia é encontrar filmes que refletem sobre a sua própria estrutura sobre a sua própria natureza ou seja aquilo que o Mulhall diz cinema na condição de filosofia ou cinema autoreflexivo e um caso disso é o cinema estrutural que surgiu nos anos 70 e o cinema estrutural o objetivo principal era fazer com que os espectadores se focassem sobre a forma e a estrutura e não sobre o conteúdo de um filme para tentarem chegar a uma ideia sobre o que é o cinema em si e não o que lhe é supérfluo e foi dessa maneira que teóricos de cinema realizadores filósofos chegaram à conclusão que o cinema é essencialmente imagem em movimento e portanto aqui os filmes estavam a fazer e alguns ainda fazem meta-cinema e como nós sabemos meta qualquer coisa é a predileção da filosofia a filosofia é meta-cinema meta-física portanto está sempre para além de está sempre a questionar os métodos de certas áreas sobre a natureza de certas áreas portanto um filme que faz essas questões está a fazer questões de filosofia do cinema e portanto nesse caso filmes desse género que questionam sobre a natureza do próprio cinema ou que tentam mesmo fazer teses sobre o que é o cinema dizer fazer teses sobre em filmes é uma coisa estranha de se dizer mas sim através de filmes é lá está é fazer filosofia através de filmes ok eu acho que eu tentei resumir isto isto são maneiras que vários filósofos tentaram de justificar ou tentaram encontrar para justificar a relação entre filosofia e cinema e de como é que os filmes podem fazer filosofia claro que isto traz mil e uma objeções e ceticismo e questões mas eu não quero estar aqui a responder a tudo porque estou à espera de questões ok aliás tem uma questão aqui que eu achei interessante aí você pode dar a sua opinião se você quiser o Ricardo Pinheiro ele pergunta quais são ou como identificar que filmes são obras filosóficas e filmes que contém temas filosóficos né que tipo por exemplo tem um filme que é o da Mary Poppins e aí e aí parece que tipo tem claramente ali uma uma tese anti-feminista sei lá uma tese de que pelo menos se se você for feminista você vai deixar a tua família de lado e vai acontecer alguma coisa ruim seria uma das interpretações do filme mas tem filme que não tem exatamente uma tese específica mas abordam os temas de forma geral é tipo como é que a gente diferenciaria a obra seria pela tese ou não o que é que tu acha pois isso vai depender do filósofo que estiver a falar sobre a questionar e a tentar argumentar aquilo que que o Hortenberg e o Mulhall defendem é que se deve fazer essas análises de forma caso a caso ou seja não devemos ter uma teoria geral para prescrever como estudar cinema através de filosofia mas devemos analisar as coisas de caso a caso por exemplo se o Ricardo quiser defender que certo filme faz filosofia sobre X talvez o que possa fazer é que isto depois levanta isto é um ninho de vespas aviso já isto não é uma coisa fácil o que é que se quer dizer com filosofia qual é o método que está a ser utilizado qual é a tese que o filme está a defender quem é que defende essa tese e como e claro qual é ou seja qual é a tese que o filme defende e se isso tem alguma correspondência com uma área de filosofia já conhecida no caso por exemplo igualdade de género quem é que está a defender essa tese se é o realizador se é o produtor quem é o autor do filme que está a fazer essa a defender essa tese e se é preciso um autor se quer e como quais são os métodos que o filme utiliza para defender essa tese será que o faz através sendo uma experiência mental será que o faz sendo uma ilustração como é que faz isso isso vai depender de das inclinações filosóficas do filósofo por exemplo o Cinebring talvez tivesse uma resposta muito diferente de Wartenberg acerca de um filme específico e por exemplo alguém que considere que um filme por exemplo não há um autor e que nem sequer é preciso um autor para haver uma tese talvez seja mais fácil identificar um tema num filme um tema filosófico num filme e ver como é que esse filme está a fazer essa defesa dessa tese sem necessidade de recorrer a interpretações e à ideia de que há intenções autoriais portanto tudo isso vai depender de muitas coisas específicas um filósofo intencionalista vai procurar as intenções do autor vai tentar descobrir quem é o autor etc agora eu vou tentar dizer como é que eu faço como é que eu fiz como é que eu fiz a minha investigação eu cheguei à minha ideia de que por exemplo o Scream o o franchise todo os filmes Scream fazem filosofia sobre a ideia da hiperrealização hyperreality em inglês como é que eu fiz e isto é por isso que tem que tem de ser uma coisa uma análise feita caso a caso e não uma prescrição geral porque é muito difícil um filósofo chegar aqui e dizer para defenderem filmes como filosofia devem fazer isto e isto e isto muitas vezes acontece é o filósofo parece que encontra um filme que acha que faz filosofia e defende e defende como é que isso acontece e depois recebe críticas ou não sobre essa interpretação e tem sido muito por aí que tem surgido este debate por exemplo com muitas análises feitas ao filme Matrix interpretações feitas ou por exemplo a interpretação de Mulhall aos filmes Alien vieram depois muitos filósofos fazer objeções gerais do tipo os filmes não podem fazer filosofia nunca porque por exemplo são obras de arte ou então coisas muito específicas como estás a fazer uma interpretação errónea sobre esta parte do filme essa interpretação não parece estar correta porque isto e isto e isto mas pronto o que eu procurei fazer foi encontrar um realizador e eu fiz batota porque a batota que eu fiz foi eu adoro cinema de terror não é e eu pensei eu tenho aqui qualquer coisa que me diz que o Wes Craven deve ter estudado qualquer coisa de filosofia porque os temas dele são tão tão filosóficos que deve haver ali qualquer coisa e eu fui investigar e não é que ele fez mesmo um mestrado em literatura e filosofia ou seja ele de facto tem formação na área de filosofia ah nossa pensei que você fosse dizer ele disse que detesta filosofia não também que ia acontecer não e há realizadores que são eu não estou a tentar fazer qualquer statement nos meus filmes vocês é que estão a interpretar o Wes Craven é mais fácil de fazer tudo isso porque ele é direto e nas entrevistas não foge a questões nem nada ele diz abertamente eu estou a tentar defender isto agora quando vamos interpretar os filmes dele será que ele conseguiu defender mesmo isso? isso também interessa saber ele pode ter falhado nos objetivos mas quando vamos a ver os filmes dele por exemplo a coisa mais óbvia dos filmes Scream é que são metacinema eles questionam o que é que é terror porque é que o terror é como é os tropes etc portanto no mínimo isto é no mínimo o Scream está a fazer filosofia sobre filosofia do cinema no caso filosofia do cinema de terror mas os métodos vão ser muito diferentes porque um de lasiano teriam uma abordagem talvez muito diferente talvez eu não sei porque eu não sou expert mas talvez pessoas tradições diferentes e com intuições diferentes teriam identificariam filmes diferentes com teses diferentes mas nisto tudo o importante a realçar é que deve ser tudo analisado de caso a caso ou seja nunca fazer generalizações nem nada a priori ou seja nunca tentar dizer ai todos os filmes que fazem fazem isto fazem filosofia não é tentar ok eu encontrei este filme tenho esta proposta e depois vamos analisar mas pronto tudo isso vai depender como eu disse os critérios ok mas você acha que os filmes do screen no Brasil eu acho que o pessoal conhece mais como o pânico não sei como é que traduziram para Portugal traduziram gritos sei lá sinceramente nem sei porque eu sempre conheci como screen mas deve ser o grito mas tu acha que tem sei lá não sei se tem uma tese para cada filme mas tem tem sei lá principalmente conforme vai passando os filmes eles abordam muito a eticidade dos filmes de terror sim a influência que ele pode ter sobre as pessoas e tal e sobre o cinema de Hollywood em geral porque consoante depois o franchise até vai andando mais para frente já não fala só sobre o que é que é um filme de terror já fala sobre o que é que é uma trilogia por exemplo o que é um remake o que é isso é válido e críticas porque o S. Craven tem uma capacidade de criticar o seu próprio trabalho inacreditável mas tudo isso são questões de filosofia do cinema e por isso é que o Scream e os filmes Scream fazem questões sobre filosofia do cinema de forma muito óbvia é striking quem vir Scream sabe que aquilo é sabe que está a falar sobre cinema sobre cinema de terror e sabe que está a questionar até pessoas que não têm qualquer formação em filosofia conseguem reconhecer reconhecer isso facilmente mas sim depois claro que cada filme tem as suas próprias especificidades depois fazem questões específicas em cada filme no filme 3 no terceiro filme por exemplo é o próprio realizador que está desculpem o spoiler mas é o próprio realizador dentro do filme não é? que está a orquestrar toda a narrativa e portanto tudo isso traz questões sobre sobre o que é que é o que é o cinema como é que se realiza como é que se cria uma narrativa quem é o narrador quem é o autor etc etc tudo isso são questões de filosofia do cinema que o Scream faz em todos os filmes de forma persistente e depois com questões mais específicas aliás tem outra questão aqui interessante da Maíra ela pergunta os filmes de Michael Hanneke não sei como eu ponho Hanneke que são interativos seria esse tipo mais filosófico em si eu lembro daquele filme da não sei se tu viu da do Black Mirror da o Bundersnash que tu pode escolher o que que o personagem vai fazer basicamente é tipo um jogo parece um trabalho de sei lá de contrafactuais tipo se tal coisa acontecer então vai acontecer tal coisa tal coisa funciona meio como não sei você acha que tem um que de filosofia filmes interativos eu estou a pensar no Funny Games onde é óbvio que há ali uma 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 questionação sobre o que é que é o que é que é cinema o que é que é ficção o que é que controla uma narrativa quem controla a narrativa mas eu não sei se estou a perceber como assim interativos esse tipo de coisa onde é o o espectador que controla isso se isso é mais filosófico sinceramente não sei responder tinha de pensar muito bem sobre isso porque há jogos que tem os jogos são isso não é a grande grande parte dos jogos tem essa esse elemento da interativo mas ainda assim há sempre uma ainda assim há sempre um limite de conclusões possíveis não é mesmo que seja o espectador a decidir entre aspas o destino das coisas há sempre um um leque limitado de possíveis conclusões nunca é totalmente aberto mas não sei se é filosófico em si agora que é intelectualmente estimulante e interessante é claro mas não confundir também não confundir o que é cognitivamente estimulante intelectualmente estimulante com filosófico porque não é um puzzle pode ser muito estimulante e talvez não seja filosófico talvez seja e são todas discussões que podíamos ter mas ok o que por exemplo o que a Mayra pergunta o que é que nós podíamos fazer ver filmes ver os filmes do Hanaka que ela está a tentar referir e se ela achar que os filmes podem ser filosóficos ou se eu achasse que os filmes podiam ser filosóficos de alguma maneira tentar explicar como e dar argumentos para isso agora eu não sou experta em Hanaka de longe nem em ensinamento interativo que é uma coisa relativamente nova mas você chegou a ver o Bandor's Nash ou não? já não vi mas já sei de que é que se trata porque eu faço essas coisas e já falaram muito disso eu já vi alguns episódios de Black Mirror esse não mas eu lembro-me que há uns anos talvez 10 anos ou coisa assim já havia no Youtube um filme um short film de Zombies onde também éramos nós que escolhemos as opções deixar a pessoa para trás ou salvá-la matar esta personagem ou deixá-la viver pronto esse tipo de decisões que são dilemas éticos ao fim e ao cabo e talvez fosse muito interessante pensar do ponto de vista de o realizador colocar o espectador num dilema ético se calhar isso é extremamente filosófico se calhar é extremamente filosófico o realizador ter como objetivo colocar colocar-nos a impressão ética não é? o que é que vais fazer? e depois de levar dali para fora do filme essa questão o que é que eu faria nesta situação? isto é o que por exemplo o Tom McClellan diz que é um método socrático que o cinema utiliza o cinema se calhar faz questões que nós depois levamos para fora do filme e ficamos a pensar o que é que eu faria nesta situação isso é socrático e é filosófico claro pensar o que é que eu faria numa situação de um dilema ético e acontece de facto em filmes nós sairmos da sala de cinema quase com as mãos à cabeça meu Deus o que é que eu faria? o que eu acho legal no Bunda Ordinese é que tipo nos filmes nos filmes não nos episódios do Black Mirror em geral tem uma coisa meio tipo sei lá tem um joguinho que tu joga e aí tem consciência de lá dentro sofrendo muito e você diz foda-se né vou jogar aqui meu joguinho e elas que sofram porque você não acha que elas estão sofrendo de verdade né enfim e aí você começa a se perguntar quando você está vendo se sei lá daqui a um tempo depois a gente vai começar a ser assim vai começar sei lá a torturar coisas digitais porque não importa são coisas digitais no fim das contas sim há imensos filmes imensos filmes assim e são tantos tópicos mas ao mesmo tempo ainda põe acho que ainda põe outra questão que é e se calhar somos nós os peões se calhar nós é que somos as personagens de jogos e nem sabemos se calhar nós estamos dentro de uma simulação não é como no Matrix ou qualquer coisa assim se calhar nós é que estamos a ser controlados mas isto é uma questão de filosofia clássica e antiga será que nós vivemos numa simulação será que isto é real será que não é tudo manipulação de um gênio maligno como diria o Descartes portanto isto são isto são temas de filosofia clássicos e muitos filmes e séries falam sobre eles mas o que eu acho mais legal no Bumbar Snatch é que tipo ele coloca a gente na situação de controlar uma coisa e ficar torturando o personagem tipo a gente está lá eu mato meu pai ou eu vou para a escola aí você mata o pai para ver o que vai acontecer e o personagem tem uma hora que o personagem olha para a câmera e diz por que você está fazendo isso comigo e aí você fica tipo opa será que está vivo o Black Mirror serve para inquietar eu acho que o objetivo principal do Black Mirror é fazer-nos pensar eu acho que não há qualquer dúvida sobre isso é fazer-nos pensar sobre a nossa tecnologia atual a nossa sociedade atual e fazer-nos pensar duas vezes sobre para onde é que a evolução está a ir para onde é que as coisas estão a caminhar e será que devemos pensar melhor sobre isso a inteligência artificial por exemplo a possível má utilização da inteligência artificial é fazer-nos pensar sobre isso e tudo isso são questões de filosofia fortíssimas e urgentes portanto talvez talvez possamos dizer aliás que o Black Mirror é das séries atualmente mais filosóficas e mais importantes que temos para pensar sobre os temas atuais há mais não sei aliás se vocês puderem recomendar mais séries aí no chat vou agradecer estou precisando de um entretenimento para o almoço vocês podem deixar uma curtida aí no vídeo deixem aí não deixem de dar uma curtida que isso ajuda o YouTube a recomendar a live para o YouTube inteiro perdão essas crianças que estão aqui na rua não há um filme de terror mas bem vocês podem deixar mais questões aí no chat mas antes eu queria perguntar o negócio da essência do cinema qual é a essência do cinema porque quando você estava falando parece que você tem uma visão bem aberta do que é cinema Netflix dá para ser cinema pelo visto quem discordaria de você é o Scorsese ele acha tem uma visão bem mais restrita de cinema o que é que tu acha há sempre os guardiões da eu ia dizer guardiões da galáxia há sempre os guardiões das artes há sempre nós cá em Portugal temos a expressão o velho do rostelo há sempre um velho do rostelo que está aqui para guardar os verdadeiros valores das coisas e eu estou a fazer um bocadinho de troço e nem devia porque há pessoas muito sérias a falar a falar sobre isto e a tentar um bocadinho guardar quase a santidade do cinema sim eu tenho uma visão ampla e diversa sobre cinema porque eu estou um bocadinho na onda de pensar o cinema não como um filme clássico não é? mas como imagem em movimento e então imagem em movimento pode significar muitas coisas isto por exemplo abriria a questão sobre o que é que difere por exemplo um filme e um jogo de um videojogo porque um videojogo também é imagem em movimento é uma boa questão essa live aqui inclusive é um cinema interativo que tem interação e tudo é mais de movimento ok mas há definições clássicas há as teorias mais clássicas sobre sobre o que é o cinema qual é a essência do cinema mas temos de ter em conta que estas teorias clássicas são do início do século XX por exemplo o Mustenberg no livro dele The Photo Play Psychological Study ele tenta definir e distinguir o que é o cinema por exemplo de outras formas de arte através dos seus dispositivos técnicos quando apresentou narrativas por exemplo os flashbacks os close-ups as edições são exemplos de coisas que são utilizadas pelos realizadores que não há por exemplo no teatro portanto para ele estas técnicas que o cinema utiliza são objetificações de processos mentais por exemplo um close-up é uma forma visual relacionada com o nosso ato mental de estar atento a qualquer coisa ou prestar atenção a qualquer coisa isto foi uma espécie de primeira teorização sobre o que era o cinema mas depois começaram a aparecer as teorias essencialistas que tentam definir qual é a essência do cinema temos o realismo de André Bazin no livro dele What is Cinema a tese dele assenta na ideia de que o cinema tem um caráter realista devido à sua base fotográfica ou seja para ele não há uma dicotomia entre cinema silencioso e sonoro por exemplo não é essa dicotomia que interessa o que interessa é quando é que a imagem se foca quando é que o filme se foca numa imagem aliás ou quando é que o filme se foca e enfatiza a realidade ainda que a edição por exemplo tenha aparecido para teóricos como o Eisenstein como um aspecto que distingue o cinema o Bazin procura mostrar que o que é mais importante é a capacidade que uma câmera tem de revelar a natureza do mundo porque precisamente tem uma base fotográfica e depois esta tese veio dar origem a uma tese mais contemporânea que é a tese da transparência de Kendall Walton segundo a qual o cinema devido à sua base fotográfica é um médium realista que permite aos espectadores ver realmente os objetivos que aparecem no ecrã ou seja é isto que é a essência do cinema ele registra a realidade porque tem uma base fotográfica a outra tese essencialista igualmente influente ou se não mais é o formalismo de Rudolf Arnheim no livro dele Film as Art no livro dele ele exalta a técnica da montagem de Eisenstein principalmente ele afirma que não é a capacidade de gravação de fotográfica do que o cinema tem mas sim a manipulação das imagens pela edição e pela montagem ou seja o filme tem a capacidade de não é de registar a realidade em si mas de manipulá-la e de transformar o médium do cinema é necessariamente imagem em movimento e animada ou animada não é por uma tira de filme para ser uma forma de arte única ou seja específica o cinema deve ser fiel ao seu próprio médium específico e por isso é que ele por exemplo denigre o uso de som no cinema para ele a era silenciosa atingiu o pico ao apresentar corpos em movimento ou seja isto são teorias essencialistas que estão a tentar manter uma essência do cinema e a tentar manter uma especificidade do cinema uma especificidade do médium e um bom filme é um filme que se mantém fiel ao seu próprio médium ao médium que não pode ser que não é comum e que não é igual por exemplo ao teatro ou à música e daí a denigreção do som é que o som pode ser utilizado em mil formas de arte o cinema não o cinema é transformação de imagens para Arnheim portanto estas teorias essencialistas do cinema tentam manter uma ideia de cinema como tendo uma essência e uma especificidade que não é comum a qualquer outra forma de arte e portanto muitas vezes quando há uma mistura com outras coisas como teatro música começa a haver uma segundo estes teóricos começa a haver uma denigrição do médium do cinema e possivelmente maus filmes ou filmes que não são propriamente cinema porque depois há sempre esta questão em qualquer teoria essencialista da arte quando nós tentamos defender uma teoria essencialista da arte e dizermos isto é arte isto não é ou no caso isto é um filme isto não é o que é que distingue como é que nós sabemos se não estamos mesmo só a perguntar isto é um bom filme isto é um mau filme porque muitas vezes estes teóricos essencialistas parecem fazer corresponder os dois critérios a própria definição de cinema com definição de bom cinema e como é que como é que nós diferenciaríamos estas duas questões normalmente é este o problema maior das teorias essencialistas e depois tem outro problema gigante também que é normalmente ou são muito inclusivas ou são muito exclusivas ou incluem muitas coisas ou tem definições muito amplas que incluem muitas coisas como cinema ou são muito exclusivas e quase nada é cinema ou seja hoje em dia estamos no século 21 não considerar um filme da Netflix talvez fosse um disparate porque porque não porque não e teríamos de perguntar a um teórico destes essencialistas porque é que tu não consideras um filme da Netflix como um filme ele teria de fazer toda uma definição de cinema muito estrita é muito exclusiva que apenas o incluiria como cinema talvez filmes realistas por exemplo e claro que isso ou filmes não digitais não é? registados mesmo em fita fílmica o Noel Carroll que é um teórico como eu já falei é dos principais filócios de cinema nesta altura ainda está vivo portanto procurem o Noel Carroll entra em desacordo com estas teorias essencialistas do cinema e para ele então o cinema não tem uma essência em si específica é antes uma classe de artefactos concebidos e construídos por humanos e com objetivos práticos comunicativos ou artísticos o cinema para ele pode ser uma imagem que seja de duas dimensões agora diríamos três talvez portanto este texto é dos anos 80 onde eu me estou a basear é Theorizing the Moving Image para quem quiser estudar portanto um filme é uma imagem de duas dimensões apresentada num ecrã diferente daquilo ou seja há uma descolocação espacial não é como no teatro não está a acontecer à nossa frente há uma deslocação espacial é uma imagem mecanicamente gerada por um modelo como por exemplo um DVD e produzido por meios em que a impressão do movimento é possível pelo menos possível senão não é um filme é uma fotografia por exemplo como é que isto se relaciona então com a minha área que é sempre o meu ponto de partida por exemplo o Paisley Livingston no artigo dele Theses on Cinema is Philosophy tentou problematizar aquilo que ele designou como a tese audaciosa a bold thesis que é aquela que ele acha que se deve defender quando queremos defender cinema como filosofia a tese audaciosa é constituída por dois grandes elementos o primeiro é uma concepção dos tipos de capacidades exclusivas ao médium ou forma de arte do cinema ditas como fazendo uma contribuição especial para o cinema e a segunda condição é afirmações sobre a significância e a independência dessa contribuição portanto o primeiro ponto relaciona-se com a tal chamada especificidade do médium do cinema é a ideia segundo a qual o cinema tem capacidades que lhe são específicas tais como a justaposição a montagem e edição focos seletivos da câmera com relações entre banda sonora e imagem entre outras estas capacidades do cinema oferecem para Livingston um conteúdo articulado de forma essencialmente não linguística mas visual isto é um ponto fundamental para estes teóricos e para quem tenta defender qualquer tipo de especificidade do médium é que o cinema é especialmente e principalmente visual e não linguístico ou seja não verbal mas visual até pode nem ter diálogos até pode nem ter personagens e o cinema estrutural veio refletir sobre isso um filme pode até nem ter nada de banda sonora personagens narrativa mas tem de ter imagem e movimento pelo menos portanto estas capacidades do cinema oferecem um conteúdo de forma específica não é? porque lá está são de forma cinematográfica que não se poderia fazer de outra maneira pronto o segundo ponto da tese da tese audaciosa é um ponto que já foca a contribuição filosófica em si ou seja o que ele nos quer dizer é que quando um filósofo tenta explicar porquê que um filme faz filosofia deve justificar como é que o cinema utiliza o seu meio particular e específico e em que medida é que essa contribuição é inovadora ou seja há uma condição que é aquilo que ele chama a condição dos meios neste caso um meio cinematográfico e depois a condição dos resultados que é a condição do resultado filosófica em si portanto a questão de saber o que é que é cinema e o que é que é o médium é fundamental para quem quer defender o cinema como filosofia a estratégia que tem sido utilizada pela maior parte dos filósofos na área é muitas vezes abandonar a tese audaciosa não querer sequer defender essas duas condições e particularmente abandonar a especificidade do cinema ou seja e muitas vezes é perguntado mas porquê filmes e porquê não teatro ou qualquer coisa assim e a resposta é quase circunstancial pode ter dois tipos de resposta portanto ou pode ter uma resposta mais prática e e e e como eu estava a dizer um bocadinho circunstancial o cinema porque por exemplo é mais acessível às massas e portanto interessa mais do que peças de teatro que são um bocadinho mais exclusivas e nem toda a gente tem acesso porque qualquer pessoa pode ver cinema em casa mas não é qualquer pessoa que pode gastar dinheiro por exemplo a ir ver uma peça de teatro isso pode ser uma resposta porque focar-nos em filmes pode ser simplesmente isso mas depois pode haver a resposta que vai buscar um bocadinho se bem que está se bem que está bem caro o cinema agora talvez em casa seja mais barato ver em casa ver em casa eu gostava de dizer qualquer pessoa quase tem acesso a um filme em casa em canal aberto e fica muito mais barato ou grátis do que ir ver cinema ou uma sala de cinema ou o que quer que seja pronto mas depois lá está tem a resposta tem uma abordagem que vai buscar um bocadinho a especificidade do médium mesmo que não seja mesmo que não se admita que estamos a defender uma especificidade do médium podemos até não dizer que estamos a defender que o cinema tem alguma coisa de específico mas quando defendemos que um filme faz filosofia porque por exemplo imagina nesta cena há aquele close-up já estamos a dizer indiretamente que há qualquer coisa no filme que não podia ser feita por outra maneira porque o filme é que utiliza close-ups o filme é que utiliza montagem o filme é que utiliza por exemplo justaposição entre duas imagens por exemplo em movimento ou seja quando por exemplo quando o Ortenberg diz que o a modern o modern times é uma ilustração da tese marxiana ele foca-se muito na justaposição da imagem dos trabalhadores a irem para a fábrica e a imagem de ovelhas a irem para o matador isto é uma coisa exclusiva do cinema e que ou seja é uma maneira quase subrepetícia do Ortenberg dizer vejam como o cinema pelas suas capacidades específicas e o Charlie Chaplin era um mestre nisso faz filosofia de forma especificamente cinematográfica portanto mesmo que não não tenhamos de defender que haja capacidades exclusivas do cinema o que nós podemos muitas vezes dizer e esta é uma estratégia adotada por Aaron Smuts por exemplo é dizer que há capacidades que apesar de poderem não ser exclusivas são reconhecivelmente cinematográficas são paradigmáticas do cinema ou seja a montagem e o close up como já estivemos a falar são coisas típicas do cinema ou seja não há aqui qualquer teoria essencialista não há qualquer definição rígida de cinema nem qualquer defesa de especificidade apenas de um apelo às técnicas paradigmáticas do cinema claro que quando nós perguntamos se os filmes podem fazer filosofia temos de questionar o que é que é um filme mas muitas vezes é feito este apelo às técnicas paradigmáticas do cinema e ficou o assunto quase que arrumado para alguns filósofos para outros não mas pronto agora a minha não sei se interessa alguém a minha resposta final que é não há essência mas isso podia-se esticar a coisas à estética será que os objetos de arte têm uma essência eu não tenho tendências essencialistas portanto também não as tenho aqui por ocaso do cinema eu sei lá eu entendo quando as pessoas são essencialistas com relação a sei lá tipos naturais ok tá mas assim mas cinema é uma coisa sei lá uma construção social acho difícil ter uma tese essencialista com relação a coisas que não estão no reino da objetividade e tal é complicado pois mas compreende-se a tentativa de fazer definições essencialistas naquela altura em que o cinema não era reconhecido como forma de arte o cinema era para as massas não era considerado arte como uma pintura que está no museu e portanto houve uma tentativa destes teóricos justificarem porque é que o cinema podia ser e devia ser visto como uma forma de arte ok perfeito a propósito aproveitando aí tua resposta tem dois comentários aqui que eu queria salientar o Roberto lá disse o Scorsese fez bem ao lembrar que a Marvel faz muita bobagem isso é fato e o Espector perguntou se os blockbusters podem ser considerados cinema você acha que filme de herói é cinema não é sim ou é o contrário que está acabando com o cinema está todo mundo indo para o Disney é que eu acho o que acontece muito é que nós temos a tendência de confundir crítica de cinema com uma definição do próprio cinema eu até posso considerar que um filme da Marvel é um mau filme porque utiliza más técnicas de cinema vá-se lá saber quais eu não sou crítica de cinema portanto eu não posso estar aqui a dizer ah eu considero um filme mau porque não é uno não é bonito não tem bons atores eu não sei técnica de cinema portanto eu não posso avaliar o que é um bom filme ou não mas vamos fazer de conta que eu até podia uma coisa é tentar dizer que um filme é um mau filme outra coisa é fazer o passo seguinte é dizer que não é um filme sequer e é isto que muitas teses essencialistas fazem é que não nos dão uma maneira de conseguir avaliar quando é que estamos perante um mau filme em vez de apenas um não filme se calhar o que o que de forma mais concreta o que podíamos dizer é a Disney está a fazer com que haja cada vez mais mau cinema talvez não vou dar a minha opinião sobre isso também não tenho sinceramente mas mesmo que estivesse a fazer com que caminhássemos para o mau cinema não significa que não estivéssemos a caminhar para não há cinema vai deixar de haver cinema se calhar vai haver cinema mas mau cinema mas respondendo à questão dos blockbusters sim aliás um filme pode ser um blockbuster de forma completamente acidental imaginemos um realizador a fazer um filme completamente experimental e que por acaso tem muito sucesso o Star Wars foi blockbuster acidentalmente acidentalmente não era para ser e portanto será que um blockbuster pode ser considerado um filme claro claro isso pode ser completa se é blockbuster ou não pode ser considerado pode ser acidental agora se estivermos a questionar um filme que é feito com o objetivo de ser um blockbuster e com o objetivo claro de fazer dinheiro será que isso é cinema? é pronto uma vez mais porque estamos a fazer a questão geral então uma obra de arte que tem como objetivo fazer dinheiro isso é um porque é que o objetivo principal de ser popular estraga a essência da coisa a arte pode ser popular parece que às vezes há muito uma a colocação da arte num pedestal como se só certas elites tivessem acesso à arte quando não é isso que acontece a arte está cada vez mais acessível a todos e mas isto é é uma coisa que foi que é estranha porque isso é agora é agora não foi durante alguns séculos mas a arte era popular a arte não tinha qualquer objetivo de estar isolada da população e de objetivos concretos as pinturas a música tinham objetivos concretos para a vida cotidiana das pessoas quando o Platão fala sobre a música ele não está a falar da música feita por Beethoven e assistida por uma plateia num teatro ele está a falar de música feita para funerais por exemplo portanto sim agora essa música era a arte na minha opinião sim mas isso é porque a minha visão de arte e de cinema é uma visão muito concreta e prática a arte e o cinema são obras humanas feitas com objetivos que também não interessam muito porque pode ser com o objetivo de sensibilizar pode ser com o objetivo de ensinar pode ser com o objetivo de fazer chorar pode ser com o objetivo de ganhar dinheiro isso é um bocadinho periférico a arte é uma são ações humanas são obras humanas criações humanas e pronto o cinema é uma criação humana como diz o Noel Carroll com vários objetivos diferentes e pronto um blockbuster pode ser cinema e pode ser arte aliás eu vi eu vi acho que foi o Tarantino se não me engano não sei não lembro enfim acho que ele disse um negócio assim que os filmes de arte aqueles filmes cult tudo mais eles são sobre a vida das pessoas então não necessariamente é para entreter esse tipo de coisa e os filmes e os filmes da Marvel seriam tipo uma montanha russa então é meio que para você se divertir e tal você vai lá e tal então você não acha que sei lá tem uma analogia aí entre sei lá os filmes da Marvel e ou sei lá de esses filmes né que tem objetivos financeiros muito claros e sei lá aquelas coisas mais industrializadas né tipo uma coisa mais enlatada mas tipo aquela arte que aparece na embalagem no rótulo das coisas ou não você acha que seria arte mesmo assim ou que o negócio da embalagem é arte também o que tu acha? a questão é que isto nós já não conseguimos muito bem responder a estas coisas depois do Andy Warhol porque depois do Andy Warhol como é que nós vamos saber? ele estragou a discussão sim e no cinema vamos pensar sobre a Netflix a Netflix é para toda a gente é cinema para todos nós e portanto o que é que será que um reclame pode ser considerado cinema? será que um videoclipe pode ser considerado cinema? é por isso que a questão de saber o que é que é e pensar em essências e pensar em definições não é uma questão que me interessa particularmente porque eu acho que é uma discussão perdida é muito interessante e não faltam livros e artigos e conferências inteiras dedicadas a saber o que é que é o cinema ou o que é que é arte mas vamos chegar a uma conclusão final porque em todas as definições que nós a todas as definições que nós chegamos há sempre problemas e será que estamos dispostos a como é que se diz a bite the bullet será que estamos dispostos a a correr o risco por exemplo de de adotar uma definição e excluir por causa disso 90% do que é considerado cinema? eu não eu não estou de nada disposta a isso há filósofos que estão pronto e mas lá está estarmos aqui a pensar sobre o que é que define o cinema o que é que é uma obra de arte será que um reclame ou ou os meus marcadores que aqui estão será que são arte o Andy Warhol já estragou isso tudo portanto não sei depois depois daquele vídeo lá dele comendo um Big Mac não tem mais jeito não o Andy Warhol chegou a dizer a arte é aquilo em que eu toco portanto pronto está tudo então depois que ele morreu não tem mais arte depois da morte dele acabou a arte a arte é o que nós quisermos e é isto que foi esta a conclusão que ou não é a conclusão mas foi foi uma das conclusões a que chegámos foi que a arte é o que nós quisermos ou a arte às vezes é muito circunstancial a arte é o que um curador decide ir pôr no museu ou a arte é aquilo que uma sociedade decide que é arte e portanto não é muito fácil não é nada fácil tentar entrar em definições e em teorias essencialistas porque batemos sempre contra os mesmos problemas portanto se há se há blog de passas que podem ser bons filmes ou filmes ou arte sim uma vez mais aquilo que eu digo é devemos sempre tentar pensar sobre esse assunto de forma particular de que filme estás a falar e não dizer ai os filmes da Marvel são todos maus vamos ver o filme e vamos pensar porque é que é um mau filme ou porque é que é um bom filme eu não sou de crítica portanto eu não sei não sei dizer ai o filme tem maus ângulos ou maus efeitos especiais eu acho que não agora tem uma má narrativa se calhar tem uma narrativa simples isso é um problema não sei tudo isso são questões importantes mas particulares a fazer não podemos generalizar e dizer todos os filmes que são blog de passas não prestam todos os filmes da Netflix são maus não há um bom filme da Marvel eu adorei o Deadpool portanto cá estou eu a assumir a minha meu viés não e depois o Deadpool é ótimo os efeitos não são tão bons mas é ótimo principalmente o personagem o que é que faz de um filme um bom filme muitas coisas possivelmente ou poucas isso vai sempre depender da tese da teoria o Rei Leão por exemplo tem efeitos maravilhosos e eu dormi não tem problemas mas deixem aí uma curtida no vídeo tem várias pessoas aí com a gente obrigada pela presença vocês curtem o Youtube recomenda mais conteúdo de filosofia para vocês mas bem você estava falando aí do objetivo do cinema e tal qual é o objetivo do cinema uma coisa que eu já ouvi por exemplo e que eu tendo um pouquinho a concordar mas que as pessoas discordam de mim em geral que é que o objetivo do cinema é entreter é um entretenimento você acha que é isso não é isso qual que é no fim das contas voltamos à mesma questão qual é o objetivo da arte por exemplo isto é um dos pontos cruciais dentro da completamente fundamental dentro da discussão de cinema como filosofia por exemplo a objeção da generalidade que foi defendida por um filósofo que é o Bruce Russell diz-nos que a filosofia e o cinema são extremamente incompatíveis porque o cinema tem objetivos particulares e tem e o cinema são casos particulares e ficcionais e a filosofia tem objetivos universais e gerais e normalmente esses objetivos são de chegar a uma tese geral e portanto nós não podemos derivar uma tese geral de um caso particular daí que nós não possamos dizer que um filme pode fazer filosofia e por exemplo outra filósofa Deborah Knight colocou várias distinções entre cinema e filosofia fazem com que não possamos dizer que o cinema faça filosofia para ela o cinema e a filosofia têm objetivos diferentes por exemplo as narrativas de um filme normalmente são fechadas têm um final e uma resolução enquanto que as narrativas de uma experiência mental filosófica são abertas não há um final não há uma resolução há conclusões a derivar que dependem muito da interpretação do filósofo e isso deve-se isso deve-se àquilo que por exemplo o Maurice Smith nos diz que são as diferentes instituições a que pertence a filosofia e o cinema e portanto essas instituições têm características objetivos claramente diferentes por exemplo Maurice Smith diz-nos que o cinema não é claro ou seja um filme não tem clareza suficiente para fazer filosofia o Ortenberg por exemplo diz que isto tem tudo a ver e deriva do preconceito platónico contra a arte que eu já tinha falado há bocado o Ortenberg diz-nos isto o preconceito platónico contra a arte diz-nos que o cinema não tem a clareza para formular e defender as afirmações precisas que são características da filosofia e podemos estar aqui a falar do preconceito platónico contra a arte se alguém quiser mas muitos argumentos contra o cinema têm este preconceito platónico contra a arte em geral é que segundo muitos filósofos a arte não tem quaisquer objetivos nem nunca vai ter quaisquer objetivos epistémicos e cognitivos portanto muitos filmes ou todos os filmes são ambíguos não há clareza suficiente não há um argumento explícito por exemplo não há argumentos explícitos a serem feitos pelo filme e portanto o Livingston aliás até veio dizer que há que há aqui um problema de adequação a arte tem um valor adequado e o cinema tem um valor adequado que lhe é intrínseco não é instrumental ou seja o valor artístico não deve ser reduzido a qualquer outro valor quer seja económico cognitivo o que quer que seja a arte tem valor por si e o Murray Smith então diz-nos que a arte tem valores plurais mas que não se reduzem aos valores epistémicos da filosofia a filosofia tem objetivos epistémicos por exemplo o Smith diz-nos que a arte tem propriedades como a complexidade a ingenuidade a invenção a densidade a ambiguidade e a profundidade e a filosofia apesar de poder ter todas estas propriedades é avaliada principalmente pelo valor epistémico e não por estes valores que são considerados valores artísticos pronto ou seja e o Murray Smith depois dá muitos exemplos por exemplo há filmes que ele fala de um filme que é o All of Me que ele considera que pode ser quase uma espécie de ilustração da teoria de identidade pessoal do Berner Williams mas o que ele nos diz é que a teoria do Berner Williams e a experiência mental que ele utiliza tem objetivos epistémicos de tentar chegar a uma tese filosófica enquanto que o filme tem objetivos primariamente cómicos ou seja fazer-nos rir e portanto um filme nunca preenche as normas que são extremamente rígidas e e que ele diz que são exigentes da filosofia e que aliás ele diz que as normas da filosofia são mais rígidas e mais exigentes que as normas da ciência e precisamente porque nós avaliamos a filosofia e a arte de formas muito diferentes portanto o que ele nos diz é que há uma distinção fundamental que se deve às diferentes funções e objetivos da filosofia e do cinema por exemplo ele invoca a heresia da paráfrase do Clent Brooks segundo a qual talvez não vamos forçar a afirmação de um poema por extensão como a obra de arte a uma competição irreal com a ciência ou a filosofia ou a teologia o Smith pensa que enquanto que a filosofia procura clarificar o nosso entendimento do mundo a vocação da arte é dar uma aventura na perceção cognição e emoção portanto Smith apresenta assim a sua ideia de normas importantes para fazer filosofia que são a vale epistémica a adequação empírica e a imaturidade reflexiva que são normas que a arte jamais poderá adotar porque também não é o objetivo da arte ele também não não é defensor daquilo que é conhecida a trivialidade cognitiva da arte defendida por exemplo do Geron Stolnitz para o Stolnitz a arte é cognitivamente trivial não nos dá qualquer tipo de conhecimento nem o seu objetivo portanto para o Maurice Smith talvez até possa dar mas não é o seu objetivo principal agora por exemplo Noel Carroll responde a isto e diz na melhor das hipóteses Smith está a lidar com tendências por vezes um filósofo como Nietzsche Kierkegaard ou Philippe Kaplow de uma tradição não analítica ou Wittgenstein por exemplo na tradição analítica podem ter um motivo para envolver as suas experiências mentais em ambiguidade enquanto que experiências mentais de alguns artistas podem ser brilhantemente claras e portanto o que Murray Smith fala é o que Murray Smith nos o que ele faz é falar muito em tendências parece que toda a filosofia tem sempre objetivos epistémicos e é sempre avaliada por normas de clareza e de ser explícita e que a arte é sempre avaliada pela sua ambiguidade e pela sua e a ambiguidade é vista como uma não como um defeito mas um mas uma vantagem porque a arte não tem objetivos de nos ensinar e de nos dar a conhecer nada porque se tivesse esse objetivo seria mais clara isto é o que Murray Smith diz por exemplo portanto os objetivos do cinema como forma de arte neste caso segundo o Murray Smith são emocionais dar emoções dar fazer-nos refletir de uma forma abstrata e aberta ou seja nunca com uma conclusão específica dar-nos formas novas de fazer as coisas ou seja um filme é avaliado pela sua inovação capacidade de fazer coisas novas pela sua forma técnica pelos seus atores pelo tipo de narrativa etc portanto é avaliado por coisas que a filosofia não é avaliada porque precisamente tem objetivos radicalmente diferentes e isto depois põe-nos a questão mais geral será que a arte alguma vez tem objetivos cognitivos será que a arte deve ser avaliada de forma cognitiva a minha resposta vai ser outra vez e já é cansativa depende do caso não devemos fazer nunca uma avaliação a priori nem geral sobre todos os filmes não podemos dizer nenhum filme tem objetivos cognitivos nenhum filme tem objetivos epistémicos os filmes os bons filmes têm apenas objetivos artísticos e com artísticos pode-se dizer muitas coisas unidade complexidade beleza etc portanto isso vai sempre depender das próprias definições uma vez mais portanto como é que podemos avaliar então o que é que é quais são os objetivos de um filme e o que é um bom filme um bom filme neste caso seria um filme que corresponde aos seus objetivos principais que neste caso seriam os objetivos artísticos ou estéticos e já me fizeram muitas vezes a pergunta será que um filme pode ser um mau filme mas fazer filosofia? por exemplo ser um bom filme filosófico mas um mau filme esteticamente falando? a minha resposta é sim mas não estou bem a ver como é que um mau filme iria fazer filosofia se não utilizar as suas capacidades específicas nossa Diana tem um filme com qual o nome daquele ator? o Keanu Reeves sim o nome do filme acho que é réplicas o filme é extremamente filosófico extremamente filosófico não sei se é filosofia mas é extremamente filosófico e é um lixo é horrível meu Deus é um filme horrível horrível você sai com mal-estar de tão ruim que é o filme a qualidade quando dizemos que é um mau filme nós estamos a fazer normalmente avaliações que os críticos do cinema estudam estamos a falar sobre a qualidade do ator a qualidade da narrativa da história não é? assim sim critérios estéticos sim sim e portanto como o cinema é arte e tem objetivos estéticos e a filosofia tem objetivos epistémicos nem sequer como nem sequer tem os mesmos objetivos porque é que havíamos de achar que o cinema alguma vez pode fazer filosofia é isto que estes céticos nos dizem mas quando eles fazem essa objeção aquilo que estamos a supor então é que o cinema tem objetivos incompatíveis com os objetivos da filosofia que objetivos são esses? pois é é que muitas vezes estes céticos fazem estas críticas mas muitas vezes nem nos nem nos explicitam o que é que querem dizer com elas porque nos dizem ah o cinema é arte e portanto não faz filosofia porque não tem objetivos cognitivos ok estamos a pressupor que a arte não tem objetivos cognitivos porquê? quais são os objetivos da arte então? e será que os objetivos do cinema são os mesmos objetivos da arte? se calhar há filmes que têm como objetivo principal fazer dinheiro mas isso é um problema será que isso põe em causa as qualidades estéticas do filme? se calhar sim e se calhar não se calhar há técnicas do cinema que são feitas com o objetivo de tornar o filme apelativo para as massas e que estraga as qualidades estéticas do filme ou por exemplo há filmes que que um filme de comédia por exemplo que utiliza piadas clichê que fazem rir toda a gente e que já sabe qual é o objetivo principal é fazer rir as massas mas que não tem qualquer inovação ou seja não tem aquelas coisas que nós procuramos num bom filme inovação pensamento crítico esse tipo de talvez progressismo na 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 forma como é apresentado tudo isso são avaliações que nós fazemos do filme que são estéticas e que e que se o filme não as cumprir pode ser considerado um mau filme e pode ser esse filme pode estar a ser feito em prol de ganhar dinheiro e portanto não estar preocupado minimamente com com a sua inovação com as suas qualidades que nós avaliamos como estéticas mas também pode não acontecer também pode também pode ser que um filme ganhe dinheiro e seja apelativo precisamente porque utiliza as suas capacidades cinematográficas melhor que outros filmes efeitos especiais por exemplo que é que é muito utilizada explosões não é gigantes o cinema utiliza essas coisas melhor que ninguém porque também é o cinema que as consegue fazer não vamos a uma peça teatro assistir explosões porque acho que sair de lá toda a gente a fugir mas quando você estava falando assim eu imaginei que a tese de que um filme pode ser filosofia fica mais aceitável quando você pensa que sei lá vai um filme pode ser filosofia mas talvez não seja a melhor forma de fazer filosofia né então como o filme ou como filosofia ele seria sei lá vai esse filme aqui ele é filosofia legal mas é ruim né seria uma filosofia ruim daria pra acho que a pessoa aceitaria melhor que aquilo ali pode ser filosofia tipo porque as teses são vagas porque porque tem defeitos filosóficos sei lá e é por isso que depois se põe por exemplo a objeção da racionalidade porque é que eu havia de ir ver um filme para pensar sobre a ideia do género maligno se posso ir diretamente ler Descartes é aí que os filósofos têm um papel fundamental em justificar porque é que nós devemos ver um filme e o que é que perdemos se não virmos o filme o que é que nós perdemos se em vez de não é em vez mas e o Livingstone por exemplo diz-nos isto nós não devemos achar em qualquer caso que devemos abdicar das obras tradicionais da filosofia como por exemplo o Cine Ring por exemplo diz-nos que não tem sequer nada a ver ou seja nós nem precisamos das obras de filosofia para nada nós podemos ver um filme como radicalmente novo mas eu a minha abordagem parte de filosofia que nós já conhecemos teses que já são conhecidas e clássicas por exemplo o que Livingstone nos diz e que eu apoio é nós não devemos nunca abdicar dos textos não é isso que um filósofo de cinema nos diz o filósofo de cinema diz-nos sempre que nós devemos olhar da mesma maneira e não colocar nenhum nem outro num pedestal ou seja nós podemos ver um filme e ler um texto complementando-se um ao outro nunca um ao outro é os dois complementando-se e aquilo que os filósofos têm a fazer é mostrar-nos porque é que ler porque é que ver um filme específico é fundamental para entender uma questão é fundamental e eu acho que o exemplo específico é o Matrix porque qualquer pessoa que por exemplo eu penso eu que qualquer pessoa que estudou no secundário e aqui filosofia eventualmente falou do Matrix ou qualquer ou o Sims o jogo Sims ou qualquer coisa desse género para entender a questão do género maligno porque o problema que isto é um problema que a filosofia tem é que requer um tipo de pensamento específico que é um tipo de pensamento abstrato e geral que não é adequado ao dia-a-dia nem ao senso comum nem a toda a gente nós não andamos aqui todos os dias a pensar de forma geral e abstrata sobre algum tema nós pensamos de forma concreta e em 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 situações específicas por exemplo nós não andamos todos os dias a pôr o dilema do trolley mas se nos depararmos com um dilema específico na rua vamos pensar sobre isso e o cinema tem essa vantagem gigante em relação por exemplo às experiências mentais é que tem um caráter muito mais prático e envolvente é que nós quando estamos a ver uma experiência mental cinematográfica é como se estivéssemos a viver aquela situação como se aquela situação fosse real não é? sabemos que não é porque é um filme mas é como se é muito mais ligada à vida real e ao cotidiano do que uma experiência mental normal que é muito mais isolada abstrata e muitas vezes difícil de pensar de forma concreta e isso é uma das vantagens enorme que os filósofos têm ultimamente vindo a realçar por exemplo o Tom McClellan faz isso num artigo recente onde ele nos diz que por exemplo uma crítica do Edouard Machery contra as experiências mentais é que as experiências mentais têm muito das nossas capacidades psicológicas normais e portanto não são propriamente úteis para responder a questões de filosofia é que saem muito das nossas capacidades psicológicas que nós utilizamos normalmente aquilo que o Tom McClellan nos diz é que um filme se calhar é mais adequado para pensar sobre certos conceitos sendo uma experiência mental mas mais concreta que não acontece apenas no laboratório da nossa mente mas acontece na tela com personagens com uma situação específica e contextualizada é isso que é fundamental tem um contexto humano dá uma dimensão humana portanto neste caso porque é que seria por exemplo racional ver um filme e não apenas ler um texto nós ao vermos um filme estamos a ter uma dimensão por exemplo e um acesso a uma experiência mental de uma forma muito mais prática e ligada ao cotidiano do que pensar de uma forma totalmente abstrata portanto seria racional ver um filme não só seria racional como seria como seria fundamental e se não virmos um filme de mente aberta podemos estar a perder imenso para a filosofia mas uma vez mais teríamos de ir caso a caso explicar porque este filme e o que é que ele nos dá de novo e o que é que ele nos dá de bom para a filosofia etc, etc mas uma coisa que eu fiquei pensando quando você falou de objetivo cognitivo tipo o que está em jogo aí é conhecimento proposicional tipo de fato sobre o mundo ou é porque por exemplo sempre que eu vejo um filme eu tenho alguma expectativa de que eu vá ter algum tipo de conhecimento por contato vai vai alguma coisa assim tipo vou entrar em contato com algum tipo de experiência e vou sair com algo que eu não tinha quando eu entrei então tem um acréscimo cognitivo mesmo que não seja de conhecimento proposicional aliás às vezes o filme espalha umas mentiras tem um filme que a gente só usa 10% do cérebro aí a ignorância do sim sim pois a questão tem a ver com o rigor e a a exigência a filosofia não nos dá apenas conhecimento novo o objetivo da filosofia segundo estes teóricos é dar-nos teses gerais é oferecer-nos teorias gerais e um um filme que nos faça apenas pensar sobre uma ideia ou que nos dê uma informação não é não está a fazer filosofia só por causa disso para ser comparável a uma a uma ideia para ser comparável a fazer filosofia teria de fazer o que a filosofia faz que é tentar oferecer teses gerais sobre isto é o que estes teóricos dizem mas o que por exemplo a tendência atual tem sido de apelar às experiências mentais vem nos mostrar que a filosofia não tem sempre o objetivo de nos dar conhecimento proposicional muitas vezes o objetivo da filosofia é muito mais simples por exemplo dar-nos contra-exemplos a teses gerais e dizer-nos não nem sempre por exemplo a teoria da identidade pessoal do do parfit se aplica pode haver casos em que não porque xxx ou imaginemos este caso ou seja nem sempre a filosofia tem o objetivo de nos dar conhecimento proposicional abstrato e geral muitas vezes tem objetivos muito mais modestos vamos a este objetivo por exemplo que a filosofia tem é conhecida análise conceptual se a filosofia tem como objetivo fazer análise conceptual e muitas vezes utiliza experiências mentais para fazer análise de conceitos porque é que o cinema havia de não conseguir fazer isso vamos imaginar um filme que seja uma experiência mental se a experiência mental serve para reanalisar e repensar certos conceitos o cinema se calhar é bem capaz de fazer isso e portanto nem sempre devemos pensar que a filosofia tem qualquer filósofo que está a fazer um paper de filosofia tem um objetivo ambicioso de descobrir a natureza humana por vezes a filosofia tem objetivos muito mais modestos e concretos e é nesse aspecto que o cinema até pode ser uma via extremamente útil porque ninguém pode também achar que um filme vai responder a todas as questões ulteriores da humanidade nem nenhum filme nem nenhum filósofo lamento informar a propósito eu tenho uma questão aqui que eu acho que é interessante fazer eu não sei se você já se perguntou isso em algum momento o Ricardo ele perguntou se existe alguma filósofa algum filósofo que faça cinema porque realmente eu não conheço mas imagina talvez a resposta de todas as questões filosóficas esteja aí tem que juntar os dois aí ele resolve tudo o Noel Carroll fez alguns filmes e depois imensos filósofos que fazem filmes experimentais ou filmes com os alunos ou a filósofa Chris Rawls que coeditou um livro comigo sobre filosofia do cinema ela fez um filme com os alunos dela portanto sim há filósofos que fazem cinema agora será que os filmes deles são filosóficos ou não só porque eles são filósofos não sei tínhamos de ver os filmes daqui a pouco a gente descobre que quem faz os filmes da Marvel é um filósofo o Derek Parfitt é o Chalmers é você imaginemos o que seria isso eu adorava porque era assim uma chapada de luva branca não é? nossa se é uma rever à volta mas bem deixem uma curtida aí no vídeo reparei que vocês não deixaram ainda deixa aí uma curtida no vídeo não deixa de dar que isso ajuda bastante o Youtube vai te recomendar mais coisas de filosofia mas bem Diana o que é um bom filme? como é que a gente define isso? se um bom filme é subjetivo tem critérios subjetivos para definir isso o que tu acha? isso vai de volta à mesma coisa que falámos mesmo agora sobre os objetivos do cinema avaliar o que é um filme o que é um bom filme vai sempre depender dos critérios estéticos que estamos a querer aplicar por exemplo se formos essencialistas e formalistas nós vamos achar que um bom filme é um filme que aplica as técnicas específicas ao seu médium à sua forma portanto um bom filme é um filme que no caso por exemplo de Arnaim é um filme que faz uma manipulação de imagens com montagem com edição e que por exemplo não contém som porque conter som está a denegrir a imagem e o movimento em si porque o som é comum a outras obras de arte e portanto um bom filme seria o filme que exalta e que utiliza as suas próprias formas isto é para um filósofo essencialista por exemplo para outros filósofos um bom filme pode simplesmente ser um filme que pratica aqueles objetivos que tem que são os objetivos estéticos de forma ter bons atores ter boa narrativa ter boa agora o que é que o que é que avalia bom ou mau isso não é propriamente um papel de um filósofo isso é um papel de um crítico e é por isso que muitas vezes parece haver uma uma sobreposição e uma confusão entre filósofos de cinema e críticos de cinema não são a mesma coisa um crítico de cinema normalmente está preocupado com a qualidade e tentar perceber se o filme é um bom um bom exemplo do cinema ou não e uma vez mais isso vai sempre depender da definição que está a utilizar da teoria que defende e depois dentro da crítica de cinema temos discussões entre eles próprios isto é um bom filme porque X e Y e outro crítico discorda não é um mau filme porque X e Y mas normalmente definir se é um bom ou mau filme está sempre ligado às qualidades que nós defendemos como cinematográficas e estéticas porque vai sempre vai sempre depender da da tese que já já está pré pré-definida agora a minha a minha posição pessoal sobre isso é eu quando vejo um filme tenho sempre tendência a dizer que filme espetacular bom filme mas uma coisa que que as pessoas têm a tendência a fazer é confundir dizer que bom filme com isto é que é cinema quando não é bem a mesma coisa porque pode muito bem ser subjetivo como estavas a dizer há bocado se calhar uma pessoa gosta de um filme pelas razões que for isso não significa que seja um bom filme porque não podemos confundir gosto com qualidade e com essência portanto são tudo coisas diferentes não é não me compete dizer o que é que é um bom filme ou não porque eu não sou crítica de cinema portanto mas pronto as vias que temos para tentar discutir o que é que é um bom filme ou não são essas vias de já termos uma pressuposição e uma teoria por detrás quando falamos disso ok e quanto a questão da autoria de um filme eu sempre fico eu sempre fico meio sei lá sabe quando uma pessoa ganha um Oscar aí sei lá ganha um Oscar de melhor edição mas aí tipo provavelmente aquela pessoa ali provavelmente não nunca que aquela pessoa editou o negócio sozinho né em geral tem uma equipe de não sei quantas pessoas editando e num filme nunca é uma pessoa só trabalhando né é sempre um monte de gente então como é que faz para definir a autoria de um filme é a pessoa que está dirigindo é o roteirista né quem é que manda e quem é que manda como a autoria é todo mundo junto o que é que tu acha essa é a questão essa é a questão da o que é que define a autoria de um filme e é problemática porque normalmente nós associamos a autoria de um filme ao realizador um filme de Steven Spielberg por exemplo e muitas vezes nós até escolhemos ver certo filme porque é desse realizador eu por exemplo adoro os filmes de de zombies do Romero por ser o Romero eu já sei o que esperar daquele filme só que a verdade é que um produtor ou um ator pode ter um papel tão importante ou mais importante que um realizador na execução de um filme é muito difícil definir a autoria específica de um filme não é tão fácil como definir a autoria por exemplo de um livro de literatura onde há um meio linguístico e normalmente é escrito por um ou dois autores um filme é um trabalho de colaboração aliás você falou do Spielberg ah os filmes do Spielberg eu tenho uma coisa assim como Hopkins ah o filme do Hopkins já tem um monte de expectativas exatamente pronto isto é especialmente importante e vamos outra vez à minha área porque é que é tão importante quando nós dizemos que um filme pode fazer filosofia o que é que nós estamos a perguntar mas quem é que fez quem é o autor porque um filme é um objeto os objetos não filosofam quem filosofa são pessoas que é a pessoa que está por detrás do filme que fez que defendeu certa teoria por exemplo isto por exemplo foi uma objeção feita contra a ideia de cinema como filosofia é a objeção da imposição é que se calhar a filosofia não está no filme não foi um autor que fez filosofia mas fomos nós com as nossas interpretações e portanto o Ortenberg por exemplo resolve este problema dizer que há um tipo de interpretação que devemos adotar que é a interpretação orientada pelo criador há o inverso da orientação da interpretação orientada pelo público que seria aquela mais aberta e com várias interpretações possíveis o que ele nos diz é que nós devemos fazer interpretações sobre os filmes orientadas pelo criador do filme quem é o criador do filme o Livingstone por exemplo diz-nos isto questões difíceis surgem relativamente à autoria do filme bem como em relação ao elo postulado entre intenções autoriais e filosofia cinematográfica o principal o principal problema aqui quando falamos de intenções autoriais é que se calhar um filme não tem um autor isto é a chamada objeção do não autor os filmes são empreendimentos coletivos com uma autoria que não se resume apenas a um criador o produto de um filme em especial de um filme de ficção de Hollywood é o resultado de esforços de um ou mais guionistas de produtores designers editores atores compositores entre outros e portanto não se pode imediatamente identificar o realizador como o único indivíduo que é unicamente responsável pelo produto final a resposta do Ortega por exemplo esta ideia de que há vários filmes que apesar de serem resultantes de trabalhos em conjunto apresentam uma intenção una portanto por exemplo em filosofia também há ou também há textos por exemplo que têm vários autores mas a questão é que o que o Ortega nos diz é que apesar de ser um empreendimento coletivo tem uma intenção una e nós sabemos qual é essa intenção não precisamos não precisamos de um autor apenas para termos uma intenção vários autores podem ter uma intenção concreta e comum por exemplo para o Livingstone mesmo que haja não peço desculpa o que o Livingstone diz é que para que haja autoria de facto é necessário que os autores tenham um controle suficiente sobre a produção de uma obra ou seja não precisa de ser um controle absoluto sobre o resultado final mas um controle suficiente onde ele ou ela nos onde ela consegue concretizar as intenções ou seja uma realizadora que não tenha qualquer controle sobre o produto que final e que esteja a ser totalmente controlada pela produtora ou por um ator que tem a sua própria agenda vai ser muito difícil ali conseguir chegar à ideia de que há algum autor com alguma intenção e muitas vezes acontece que há filmes que parecem um caos porque parece que há muitas intenções diferentes e isso aliás é avaliado muitas vezes como um mau filme porque não é um filme uno é um filme disperso onde nós ficamos sempre com a ideia mas afinal qual era o que é que ele queria qual era a intenção do filme fiquei sem perceber Talvez essa seja a principal crítica em relação aos filmes da Marvel que tipo eles têm que atender todos os públicos a criança o idoso o adulto Isso é porque a intenção normalmente lá está como falámos é fazer dinheiro e chegar a mais audiências e quem normalmente controla esse tipo de coisas são as produtoras e não é a arte em si não é o realizador artista que está preocupado com objetivos de unidade e de beleza e etc está apenas preocupado com os objetivos da produtora e isso põe em causa a qualidade da estética do filme e sim isso é uma crítica por isso é que é possível e nós encontramos em filmes uma intenção una isso normalmente nós vemos como sendo um bom filme um filme por exemplo que tem uma mensagem clara eu gosto imenso de ver um filme que tenha uma mensagem clara eu vejo um filme eu penso bem isto é claríssimo eu gosto de ver um filme onde atores realizadores produtores colaboraram todos para um objetivo final comum porque senão fica disperso não é? pois como se não bastasse não é? o problema da autoria do cinema em específico pois há o problema geral sobre autor em si na arte por exemplo para fazer fazer interpretações e chegar às intenções do autor já sabemos que por exemplo há falácia intencional se calhar nós nem sequer conseguimos chegar às intenções do autor e se calhar nem interessam mas para um filósofo que esteja à procura de defender filosofia através do cinema parece que vai isto depende sempre também uma vez mais da abordagem porque há abordagens por exemplo que defendem a morte do autor onde autor é completamente irrelevante para a interpretação e o significado da obra tudo isto não interessa porque não há qualquer problema em pensar que o cinema não tem um autor para um intencionalista que tenta perceber o significado do filme através das intenções autoriais isso é que é mais problemático porque temos de tentar perceber quem é o autor e como é que chegamos a à conclusão de quem é o autor e depois há dentro dessas ideias há vários tipos de intencionalismo por exemplo intencionalismo condicionalista ficcionista parcial todos eles procuram têm sempre em comum a ideia de que há intenções autoriais e que elas interessam para compreender o significado de um filme o Livingston é intencionalista por exemplo é intencionalista parcial o que ele nos diz é que nós devemos olhar para o conteúdo do filme que é constituir evidências internas o próprio conteúdo e depois devemos também investigar evidências externas e essa já tem a ver com o autor em si quem é o autor o que é que em que era que ele viveu quais são os seus interesses ver entrevistas ver diários por exemplo eu vou falar do caso que eu estudei o Wes Craven quem viu o Nightmare on Elm Street acha muito estranho o final eu acho que quase toda a gente que viu o Nightmare on Elm Street pensa que porcaria de final é verdade ninguém esperava aquele final e ninguém concorda que aquele final seja assim e a verdade é que se formos a ver entrevistas do Wes Craven ele diz de forma muito clara eu não criava aquele final foi o produtor pronto foi decisão da produção e não foi minha e portanto aqui temos uma coincidência entre a evidência interna que nos diz há aqui qualquer coisa que não faz sentido com a evidência externa de o próprio realizador nos estar a dizer que não concorda com aquele final ou seja é possível aqui saber quem são os autores e quais são as intenções e isso é demonstrado tanto pelo próprio filme como pelas entrevistas e etc agora uma vez mais isto é sempre caso a caso se calhar há filmes que são produções com o objetivo de fazer dinheiro por exemplo e vão ter muitos atores muitas pessoas a trabalhar no filme e por vezes torna-se difícil ter uma um resultado final uno enquanto que há filmes com realizadores que têm um controle quase total da produção do filme filmes de autor aqueles filmes de autor e por exemplo temos Bergman que é um exemplo disso ele metia quase como se diz aqui e obdelha em tudo quase que controlava tudo não é? há realizadores que têm um controle enorme sobre ou produtores que têm um controle enorme sobre o resultado final do filme e então aí definir uma autoria não é assim tão difícil porque se nós formos ver por exemplo um conjunto de filmes de um certo realizador e virmos ali que há padrões conseguimos mais ou menos perceber que há um autor ali e conseguimos perceber qual é o tema comum quais são o tipo de de atores que aquele realizador procura há ali uma autoria é um bocadinho mais fácil de identificar uma vez mais é sempre caso a caso não é possível dizer em todos os filmes o autor é o o autor é o realizador é sempre caso a caso aliás eu já vi o Spielberg falando quando ele fez sucesso acho que o primeiro foi o Tubarão sei lá que fez um boom um sucesso ele disse que quando ele foi fazer o próximo filme ele já estava famoso e tudo mais aí ele entrou numa sala para fazer reunião com o pessoal lá e ninguém queria falar nada porque era o Spielberg o Spielberg vai nos iluminar aí vai fazer as suas considerações e aí ele disse que tipo não só funcionava se as pessoas se ele tivesse uma equipe legal que dessem ideias e tal então tipo não era tão mérito dele era mais da equipe de tudo funcionando ali em conjunto eu penso que para o caso do cinema como filosofia isto não é tão problemático assim quando quando o que nós estamos a ver no conteúdo do filme é um conteúdo cognitivo por exemplo nós vemos um filme e pensamos este filme é tão feminista por exemplo ou seja é tão a favor dos direitos das mulheres é fácil de perceber quando há um conjunto de filmes que tem esse tema e quando vamos por exemplo depois ver quem é o realizador ou a realizadora e ver entrevistas por exemplo é muito fácil de perceber não é preciso estar com muita teoria nem nem muita investigação sobre isso e não há qualquer impedimento de mesmo que haja por exemplo atores fortes e com papéis fortes e importantes que haja um impedimento dessa intenção por exemplo de defender uma uma tese feminista pode aliás ajudar ok ok e quais e quais são as relações entre ética e cinema quais são as relações que você conseguiria estabelecer aí porque assim pensando a princípio qual filme que seria errado de fazer fora aqueles filmes em que efetivamente algo errado está acontecendo dentro do filme tipo na pré-produção tem algum tema que não dê para ser abordado vamos falar sobre o Harvey Weinstein meu Deus aquilo foi uma facada no meu coração sim ética e cinema a ética também está sempre metida em tudo em qualquer coisa que meta ação humana vai haver questões éticas as questões que normalmente se põem é será que um mau filme do ponto de vista é ético é um mau filme do ponto de vista estético será que há maus filmes do ponto de vista é ético por exemplo antes até possivelmente das consequências de um filme considerado imoral já há essas questões mas vamos pensar por exemplo do ponto de vista prático será que há filmes que causam comportamentos errados isto é é uma das questões clássicas há os filmes de terror corrompem a juventude é um clássico e não há isso é uma questão científica isso não é uma questão propriamente para filósofos porque é uma questão é uma questão pragmática vamos fazer testes ou seja vamos ver se sociologicamente há uma relação direta entre visualização de filmes violentos e comportamentos violentos até agora não há estudos que indiquem que haja portanto mas isso é uma questão que não interessa propriamente para a filosofia é mais para a sociologia por exemplo ou para a política mas tirando essa parte mais prática e social da questão a questão da relação direta e anterior até um filme pode ser visto por exemplo como defendendo certas posições imorais os filmes evocam certas emoções e respostas de uma audiência se estas respostas forem moralmente problemáticas isso por exemplo pode ser considerado um efeito do filme outra forma de ver uma relação entre cinema e ética tem a ver com se abordarmos por exemplo a ética das virtudes aristotélica normalmente a ética das virtudes difere de códigos de ética como utilitarismo e odontologia que tentam estabelecer princípios gerais antes a ética das virtudes procura realçar a importância das ações não das ações dos indivíduos mas do seu caráter e procura fundamentar um caráter virtuoso são características ou virtudes que permitem que um indivíduo registre e reconheça a importância das características virtuosas salientes numa certa situação portanto a apreciação de certas obras de arte como literatura e cinema tem vindo a ser considerada como tendo um papel neste desenvolvimento das virtudes por exemplo a Marta Nussbaum no livro dela Love's Knowledge fala-nos disso de como é que a literatura pode fomentar a virtude portanto isto é uma relação que seria extremamente importante e intrínseca entre ética e cinema como é que os filmes nos podem ao longo do tempo ajudar a ser virtuosos a fomentar essas características e por exemplo na área que eu estou a estudar de experiências mentais há filósofos que defendem que filmes que sejam experiências mentais sobre dilemas éticos por exemplo podem nos ajudar a fomentar as nossas virtudes porque lá está estamos a pôr na situação como se estivéssemos na própria situação a questão então que se põe que é fundamental é se os filmes podem ter certas qualidades ou defeitos morais e como é que estas interagem com as qualidades estéticas do filme como a beleza a unidade e a expressividade por exemplo as duas posições maiores sobre este tema são o eticismo e o autonomismo o eticismo defende que os defeitos morais ou as virtudes têm sempre um significado artístico pelo que um defeito ético é por si um defeito estético sempre no lado oposto no autonomismo há uma negação que os defeitos morais tenham sequer qualquer significado artístico ambas estas posições negam uma posição antiteórica que nega qualquer relação sistemática e constante entre valores éticos e estéticos nesta posição antiteórica um defeito ético pode por vezes ser um defeito estético outras vezes ser insignificante e outras vezes até ser uma virtude estética a última ideia de que defeitos éticos podem ser virtudes estéticas é chamado o imoralismo ou seja a ideia de que um filme imoral pode até ser melhor esteticamente outra posição defendida por Noel Carroll é o moralismo moderado que poderia ser estar enquadrado dentro de uma posição antiteórica porque não há aqui uma relação sistémica sistemática entre cinema e ética o que ele nos diz é que alguns defeitos éticos podem ser defeitos estéticos e por vezes algumas virtudes éticas podem ser virtudes estéticas nesta posição podemos manter que em alguns casos os defeitos éticos possam mesmo ser virtudes estéticas um argumento eticista parte o que defende que é ética e um defeito ético é um defeito estético sempre um argumento que eles fazem por exemplo parte do ponto de vista de que se um filme não for feito de forma a justificar as respostas que de facto provoca isso é uma falha ou defeito artístico ou seja por exemplo um filme de comédia que não tem piada ou um filme de suspense que não é suposto ter piada mas tem piada é um mau filme porque é um filme que não conseguiu concretizar o objetivo artístico que tinha ora se um filme for imoral por apoiar uma atitude imoral ele apoia que devemos partilhar da mesma atitude e se a atitude for imoral não se pode justificar portanto aqui um defeito moral é sempre um defeito artístico isto é aquilo que Noel Carroll chama o merited response argument o argumento da resposta merecida algo que também pode acontecer é a resposta que o filme pretende provocar em termos de juízo moral sobre uma personagem falhar ou seja o realizador sem querer provoca um juízo moral bom sobre uma personagem má isso é um defeito estético porque o realizador não está a conseguir concretizar o seu objetivo estético e está a obter a resposta ou seja é paralela ao que falámos sobre um filme de comédia que não tem piada é o realizador não está a conseguir concretizar o seu o seu objetivo portanto neste caso específico de ética se o realizador faz com que cheguemos a uma conclusão sobre certo vilão por exemplo e simpatizemos com esse vilão que claramente é mau eticamente mas o realizador tinha até o objetivo de pintar o vilão como uma má pessoa mas na sua realização do filme fez com que as pessoas os espectadores fizessem um bom juízo moral ou seja achassem que o vilão é uma boa pessoa por exemplo isso é um defeito ético e um defeito estético automaticamente portanto uma vez mais temos teorias mais gerais e a priori mas também temos aqui teorias mais não não a priori antiteóricas e moderadas e que funcionam sempre caso a caso ou seja avaliar há filmes por exemplo que são tão repugnantes moralmente que estragam toda a estética estragam a experiência da visualização do filme mas pode não haver qualquer relação pode haver um filme de terror terrivelmente não ético não é imoral mas o realizador conseguir concretizar com sucesso o objetivo do filme e fazer-nos concluir que aquela por exemplo é uma péssima personagem e então não há aí um defeito artístico nem é um defeito ético Você chegou a ver aquele Joker? Acho que aconteceu isso aí com aquele Joker as pessoas era para ser ruim e as pessoas simpatizaram com ele É o costume isto agora está na moda ainda hoje eu tive essa conversa aqui agora está na moda simpatizar com os vilões e eu não sei se é uma moda muito interessante porque os vilões são vilões e se calhar os clássicos tinham alguma razão nisto quando nos dizem um vilão é um vilão e os clássicos faziam dos vilões vilões faziam-nos terríveis e era muito difícil aliás nós vermos a dimensão de um vilão mas começou a ficar na moda anos 80 90 e por aí fora começou a ficar na moda descobrir porque é uma moda que também aconteceu socialmente não é? Tentar descobrir a raiz do mal porque é que a pessoa é assim e depois começamos a simpatizar um bocadinho com o vilão o que se for o objetivo do realizador se calhar já é um mal ético em si e portanto qual é a relação entre isso e o conteúdo estético depende lá está uma vez mais da teoria mas neste muralismo moderado por exemplo vai depender sempre do filme específico em si tem sempre de ser uma análise feita caso a caso não se pode dizer que todo o cinema de terror é mau ou toda a pornografia é má mas se calhar alguns filmes de terror que são maus se calhar alguns filmes pornográficos que são maus eticamente e esteticamente Aliás eu não sei se fez sucesso em Portugal no Brasil fez muito sucesso um filme chamado Mean Girls que é o Meninas Malvadas que tem a Regina George e ela é basicamente um demônio mas as pessoas adoram a Regina George tomam como referência é estranho é estranho mas é por isso que por exemplo eu adoro o Halloween porque não há nada a saber sobre o Michael Myers é mau e acabou e isso é muito nem fala só ele parece uma parece que não tem alma é um zumbi filosófico é isso o psiquiatra dele até diz ele é o mal puro é o mal puro e não há nada a saber sobre isso não há estudos não há nada que nos vá ajudar ele está preso numa coisa psiquiátrica já há 20 anos e continua a mesma alma má portanto nada a fazer e aliás agora no último filme que foi uma espécie de sequela ao primeiro o psiquiatra que tenta descobrir porque é que ele analisá-lo no meio natural e ver porque é que ele é da maneira que é o resultado final não é nada bom para ele porque não vale a pena estudar o mal puro porque é mal e eu acho que há ali uma tese clara sobre maldade pura não é que contrasta muito com o que está a acontecer cada vez mais que é tentar descobrir a razão do mal ou tentar descobrir porque é que este vilão é assim ai tem uma doença mental ai foi abusada em criança isto é um tem sido um um plot não é frequente no cinema atual é simpatizar com os vilões e e se calhar isso é um defeito ético talvez não estético porque pode talvez ser um bom filme na mesma depende sempre se por exemplo o realizador do Joker será que ele tinha o objetivo de fazer com que os espectadores simpatizassem com ele porque as pessoas simpatizaram com ele isso é claro portanto se as pessoas simpatizaram com ele se esse era o objetivo dele não tem defeito estético tem apenas talvez um defeito ético isto é discutível também não é mas porque a questão claro que isto claro que põe a questão o que é que é ético e o que é que não é o que é que é moral e o que é que não é eu já estou já estou a assumir que essa discussão é à parte é à parte ou seja estamos aqui a falar sobre vilões e maldade e etc eu já estou a pressupor e estou eu própria aqui a defender uma ideia de que há pessoas que são más e pronto mas se calhar se eu tivesse uma teoria muito diferente de ai as pessoas todas não há pessoas más há pessoas que traumatizadas e pronto isso é tudo por isso é que deve ser sempre analisado caso a caso e portanto não acho que haja uma relação geral nem universal nem sistemática mas se quisermos fazer uma análise podemos fazer analisando cada filme especificamente e cada ideia Alê Alê só para eu contar a minha curiosidade o que é que tu acha do Hannibal do Hopkins ele é tipo ele é muito ele é muito legal o personagem mas ele é uma pessoa horrível é estranho é estranho que dá a gente acha ele legal mas ao mesmo tempo para com isso para de comer a cara das pessoas eu acho que é porque as pessoas têm um fascínio enorme por para já por homens inteligentes Hopkins é muito charmoso ainda por cima não é e bonito e tal e portanto tentar detestar uma pessoa bonita inteligente e charmosa vai ser sempre difícil mas isso é o isso é o truque de qualquer psicopata que anda por aí não é eles andam por aí e vivem assim porque conseguem manipular as pessoas agora eu não sei se há propriamente muitas pessoas que veem aí o Hannibal Lecter como herói eu acho que a maioria das pessoas vê o Hannibal Lecter como um monstro e um vilão apesar de toda a sua inteligência e eu acho que o realizador ainda assim conseguiu nos ter medo conseguiu nos fazer ter medo dele portanto ainda conseguiu manter manter-nos a manter a posição de que o vilão é claro e por mais que nós tínhamos aquela tendência porque isto também acontece tendência de ter uma atração e uma curiosidade sobre este tipo de pessoas continuamos a ter medo delas e ele continua a ser assustador e continua a manter-se na categoria o filme contigo não há manter-se na categoria de terror e ele continua a manter-se na categoria de vilão juntamente com Michael Myers e o Jason e essas pessoas portanto eu acho que é um caso mais difícil de diferenciar seria por exemplo do Dexter na série aí é que é mais difícil do que o Hannibal porque as intenções do Hannibal são claramente terríveis não é? enquanto que as do Dexter se calhar não eu não sei no screen no screen é sempre uma eu não sei acho a motivação meio boba é é é mesmo eu também acho mas é que a motivação verdadeira não é aquela que ele diz ou seja ele a ideia a ideia que o primeiro assassino nos quer meter na cabeça é que ele deu-lhe na telha para assassinar toda a gente porque quer fazer um filme de terror e quer ser um vilão e tal mas a verdade é que ele é extremamente traumatizado a mãe dele acho que suicidou não é? porque o pai a deixou porque estava envolvido com a mãe da Sidney portanto ele tinha ali uma motivação extremamente emocional e clássica de vingança e de arruinar-te a minha vida agora eu arruino a tua mas para isso eu vou matar 15 pessoas não para isso vou fazer um filme de terror e não mas é é interessante porque é o psicopata claro não é? e maluco ele e então o outro que anda com ele meu Deus mas isto acontece isto acontece e acontece eu acho que é muito mais irracional e sem justificação é incompreensível os mass shootings por exemplo não é? uma pessoa que decide o dia para a noite matar 100 pessoas com uma metrilhadora isso é que é incompreensível não é? porque essas pessoas nem sequer têm nada a ver com ela agora naquele caso do Scream ele conhecia aquelas pessoas e deu torturá-las ele queria ser um ele queria ser um Jason ou um Michael Myers enfim antes de eu ir para a última questão se inscrevam no canal deixem uma curtida nesse vídeo tem live aqui toda semana o nome de todo mundo que já apoiou esse projeto está aparecendo aqui embaixo se você quiser apoiar também padrim.com.br barro lamarinho lá você deu a partir de um real por mês não sei se você estiver em Portugal aí é um euro não sei ah sim sim enfim se quiser fazer uma adoção única usa a chave Pix tudo que é Pix arroba gmail.com e é isso tem mais informações aqui embaixo caso vocês queiram saber e acho que é isso se vocês não puderem apoiar financeiramente tudo bem se inscreve aí deixa uma curtida que já me ajuda bastante mas bem Diana me diz por onde começar a estudar filosofia do cinema pode recomendar textos seus aí a proposta eu deixei o teu link do few papers aqui na descrição e o teu e-mail caso as pessoas queiram contactar lá tira dúvidas e tudo mais então por onde começar a estudar filosofia do cinema quais textos você recomenda quais autores quais filmes aliás filme muito importante dá um panorama geral pra gente para já vou dizer já o realizador Bergman vejam Bergman pronto e dos contemporâneos ai meu Deus por onde começar eu tenho as minhas tendências para o terror portanto vejam Jordan Peele vejam os filmes do Jordan Peele mas livros e autores depende depende do que é qual é a área específica destas todas que falámos aqui qual é a área específica para que as pessoas têm preferência se formos falar e eu já fui dando luz sobre isso cinema como filosofia é fundamental o Stephen Mulhall o Thomas Wartenberg Tom McClelland Pacey Livingston e Robert Sinerbrink e depois se quiserem ir às origens of course Gilles Deleuze e Stanley Cavell são os autores fundamentais e chave e depois um autor que eu acho que que é muito bom começar para pensar sobre todos os assuntos de filosofia do cinema todos o autor fundamental é Noel Carroll Noel Carroll Noel Carroll tem por exemplo o livro Philosophical Problems of Classical Film Theory The Philosophy of Horror Theorizing the Moving Image The Philosophy of Motion Pictures só estes livros têm todas as coisas fundamentais a saber sobre todos os temas que falámos aqui um livro que é que eu acho que toda a gente pode começar a ler para perceber alguma coisa sobre filosofia do cinema é o The Ruthless Companion to Philosophy of Film eu quero ver se encontra aqui os dados específicos sobre esse livro ok é The Ruthless Companion to Philosophy and Film de 2008 e é editado pelo Paisley Livingston e o Carl Platinga portanto esse aí tem todas as tem uma espécie de compilação das questões-chave da filosofia do cinema só que é claro é limitado porque é até 2008 foi publicado em 2008 portanto há muitos anos aqui de discussão por a faltar não é? mas especialmente dentro da cinema como filosofia acho que é isso para começar por aí sobre as minhas coisas tenho um livro editado já falei há bocado tenho um livro editado com a Christina Rawls e com o Stephen Gouveia que se chama Film and Philosophy Bridging Divides que está na Rutledge foi publicado pela Rutledge temos uma compilação de textos escritos por filósofos como Noel Carroll Deborah Knight meu Deus Paisley Livingston Toma Cleland sobre vários temas da filosofia do cinema e é este é atual ou seja é um livro de 2000 foi publicado em 2019 portanto tem todos os temas tentámos cobrir todos os temas fundamentais e e pronto e é corrente é atual para quem quiser ler as discussões mais atuais mais contemporâneas Philosophy and Film Bridging Divides pois tem outras coisas acho que o Ellen deixou aí o meu link para o Philpapers tem um artigo tem um capítulo nesse livro que é o Are There Definite Objections de Film as Philosophy Metaphilosophical Considerations que fala sobre cinema como filosofia tenho um artiguinho publicado também que se chama Can Films Philosophize The Rationality and Imposition Objections e tenho também uma review que se chama The Wartenberg Smith Film as Philosophy Debate Review of Current Controversies in Philosophy of Film está tudo em inglês é tudo sobre cinema como filosofia também tenho um que vai ser publicado eu queria ver se encontrava aqui ainda não foi publicado mas foi para quem quiser estar atento a a filosofia do cinema sobre Bergman eu vou ver se encontro aqui houve uma conferência em Évora penso que foi em 2018 exato e fiz também lá uma apresentação sobre as interpretações que Livingston faz de Bergman e esse vai ser publicado em português e em inglês portanto este aqui em português é Em Defesa do Cinema como Filosofia Bergman para Além de Kayla pronto este vai ser publicado pela Universidade penso que é pela Universidade de Coimbra para quem quiser estar atento a uma coisa que vai sair ainda não é e é extremamente contemporâneo e é sobre Bergman que ainda é debatido e estamos em 2021 e em português Ok, ok Também tenho em progresso o meu livro sobre cinema como filosofia que vai ser publicado Meu Deus está trabalhando muito tem que ser vai ser publicado pela Humus cá em Portugal também em português sobre cinema como filosofia mesmo especificamente em princípio para o ano que vem 2022 se quiserem estar atentos Ok a realidade quando você for lançar o livro você pode voltar aqui para falar mais sobre o que você fala é basicamente é o que estivemos a falar hoje Ok então quando quando a Google de cá o ponho aqui na descrição e tal Mas bem Obrigada Giana Muito obrigado Obrigada Eu Não sei como é que fala em Portugal É obrigada sim É obrigada Eu estou aqui a ver a ver aqui os comentários no YouTube que ainda não tinha visto Estou Estou aqui eu queria ver como é que eu posso responder a estas perguntas porque há aqui perguntas muito importantes posso responder aqui no chat depois Você pode responder nos comentários depois depois eu fico disponível lá Aí dá para você fazer uma apanhada geral Ok A leitura de Bergson sim Pronto Está bem Eu deixei no bate-papo o formulário de certificação caso vocês queiram uma evidência empírica se vocês estiveram aqui hoje É isso Para render horas complementares e tal Então Obrigada Diana Nos vemos então no sábado que vem com a live da Catarina Novais com Filosofia da Argumentação Ela tem um livro mais legal de raízes da dedução Ela acha que dedução é uma noção dialógica Eu estava lendo um livro de dialógica Enfim Nos vemos no sábado que vem Obrigada Diana pela presença Obrigada Aliás a propósito não sei se foi uma referência ao filme E.T. Essa luzinha aí Ah sim? Parece o dedinho do E.T. Pois sei Alguém comentou isso no chat Comentou Uma grande referência aí Obrigado Eu adoro o Steven Spielberg portanto está bem Está bem Tchau tchau Muito obrigada Tchau tchau Bom fim de semana Tchau